E passa a palavra ao segundo secretário e para a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Ata da 71ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, primeiro período legislativo da 14ª legislatura, aos 30 dias do mês de outubro de 2017, às 18h, reuniram na sala das sessões senador Luiz de Barro, os senhores presidente Raimundo Mendes, primeira secretária Maria Erivalda, segundo secretário Adoco Valisca Rayuri, e os vereadores Clóvis Barbosa, Edmilson Gomes, Edson Arcângel, Edson Valbant, Francimaro Pereira, Geraldo Verismo, Gesso Pizerra, Jailson Tavares, Márcia Soares, Pablo Rodrigo, Raimundo Eudós, Tarcísio Fernandes e Tiago Soares. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Justificou a ausência do vereador Adelson Martins. Em seguida, passou a palavra para a segunda secretária, que fez a leitura da ato da 70ª sessão ordinária, realizada em 26 de outubro de 2017, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de voz. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para a primeira secretária, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Projeto de lei 46 do Poder Executivo, projeto de lei 56 de autoria da vereadora Márcia, Projeto de lei 63 de autoria do vereador Adelson Martins, 64 de autoria da vereadora Valesca, e 68 de autoria do vereador Edmilson Gomes. Projeto de resolução número 46 da mesa diretor, instituindo comendas no município de São Gonçalo do Amarante, da Outras Providência. Requerimentos número 1022 de Gesso Bezerra, 1025 de Maria Erivalda, 1026 de Edson Arcanjo, 1038 de Edson Valbano, 1039 de Raimundo Eudosso, 1042 de Jairus Tavares, 1043 de Pablo Rodrigo, 1044 do vereador Raimundo Mendes, 1045 de Valesca Rayuri, 1046 de Clóvis Barbosa, 1047 de Márcia, 1048 de Tacis Fernandes, 1049 de Edmilson Gomes, 1050 de Tiago Soares, 1051 de Geraldo Veríssimo, 1052 de Francimário. Moção de Congratulações número 411 de Autoria dos Vereadores Pablo Rodrigo e Tiago Soares, ao Inustríssimo Senhor, Murilo Paulino da Costa, pela passagem natalista transcorrida no dia 28 de outubro de 2017. Ainda, moção de congratulação do vereador Edson Valbano, a equipe de handebol de areia, categoria Mirim Masculino, da Escola Municipal Jonas Escolástico de Noronha, pela conquista do título de campeão dos Gérris 2017. Ainda, moção de congratulação da vereadora Márcia, ao Inustríssimo Senhor Tiago Rodrigues, pela passagem natalista transcorrida no dia 30 de outubro de 2017. Vereador Valbano, juntamente com o vereador Raimundo Mendes, homenageia o Inustríssimo Senhor Antônio Sueldo de Mello, pela passagem natalista transcorrida também no dia 30 de outubro de 2017. Moção de pesar da vereadora Valência Carraiúro, pelo falecimento do Senhor Orlando Ovidio Severino. Atestado o médico, do médico João Dias Cavalcante, atestando que o segurado Jess Bezerra foi examinado nesta unidade, às sete horas, necessitando de um dia de afastamento de trabalho a partir desta data. Passando para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Edmilson Gomes, que foi aparteado por Jess Bezerra, Tarcísio Fernando, Francimário, Maria Erivalda, Edson Arcanjo e Clóvis Barbosa. Ainda no pequeno expediente, o vereador Clóvis Barbosa usou da palavra e foi aparteado por Edson Arcanjo, Tiago Soares e Francimário. Ainda no pequeno expediente, Márcia Maria, que não foi aparteada por nenhum dos vereadores. Geraldo Veríssimo, também no pequeno expediente, foi aparteado por Edson Arcanjo, Edmilson Gomes e Francimário. Finalizando o pequeno expediente, com a palavra o vereador Raimundo Mendes, que iniciou falando que todos têm que ter paciência e sabedoria. Ninguém sabe o que será candidato ao governo do Rio Grande do Norte, já que é o momento vivido na política brasileira. Não é bom. Não podemos culpar os eleitores, já que o voto não tem preço. Oh, grande verdade, meu presidente. Tem consequências. Observe os descansos de todos nós vimos na televisão. A culpa, muitas vezes, é do eleitor, por não saber escolher seus representantes, sendo que muito político tem a coragem de vir à praça pública, mesmo a meio dos escândalos com seus currículos sujos. Finalizou dizendo que é pré-candidato a deputado estadual e falou que amanhã participará de uma reunião em que serão discutidos muitos assuntos a respeito de como enfrentaremos as eleições para o próximo preito, já que o partido PMB está sendo o partido que mais cresce no Brasil. Porém, é o partido da mulher e temos que expandir a presença feminina nas câmaras. Não houve orador escrito para o grande expediente. O presidente, eu continuo a dar os trabalhos passando para a discussão e aprovação do material do expediente. Colocou em votação o projeto de lei 46, o qual foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão o projeto de lei 63, o qual foi aprovado em única votação por unanimidade de votos. O projeto de lei 63 foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de lei 64, o qual foi aprovado em terceira e última votação por unanimidade de votos. Projeto de resolução 46 foi encaminhado para a procuradoria jurídica. Requerimentos com a defesa dos seus autores e os que se associaram foram aprovados em única votação. Moção de congratulação encaminhada para os congratulados e pesar para os familiares. Atestado médico. Cuidado encaminhado para a secretaria. Os assuntos pessoais. Valesca, Raiúros, Clóvis Barbosa, Francisco Mário, Raimundo Eudócio, Márcia Soares, Edmilson Gomes, Pablo Rodrigo, Geraldo Veríssimo, Raimundo Mendes. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 20 horas e 10 minutos, em horário, marcando a próxima, para segunda-feira, 6 de novembro, do ano de curso, em horário regimental. Lavrei a presente ata que, após lida e aprovada com a sememenda, será assinada por todos que acompanham a mesa, diretora, sala das sessões, senador Luiz de Barros, 30 de outubro de 2017. Tenho lido, senhor presidente. Em discussão, a leitura da ata da sessão anterior. Em votação. Aprovado. Passa a palavra à primeira secretária para a leitura do material de expediente. Boa noite a todos. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Como são várias, a gente vai deixar à disposição dos colegas variadores, para que cada um, se quiser dar uma olhada nos recursos, fique à vontade. Obrigado. Oficio número 291 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. Ao excelentíssimo senhor Raimundo Mendes Alves, presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Excelentíssimo senhor presidente. Cumprimentando, venho a presença de vossa excelência da Ciência Câmara Municipal de Recursos Liberados, em Convênio Contrato de Repasse pelo Governo Federal para o Município de São Gonçalo do Amarante, conforme o demonstrativo abaixo. Prefeito Paulo Emílio da Silva. Oficio número 292 da Câmara Municipal de Recursos Liberados, em Convênio Contrato de Repasse do Governo Federal para o Município de São Gonçalo do Amarante, conforme o demonstrativo abaixo. Oficio número 293 da Câmara Municipal de Recursos Liberados, em Convênio Contrato de Repasse pelo Governo Federal para o Município de São Gonçalo do Amarante, conforme o demonstrativo abaixo. Valda, já que vossa excelência ali, isso aí não é aquele de PMA, das escolas não, é para construção, para alguma coisa desse tipo, hein? O 292, Chancho, é uma liberação do dia 19 de 10 de 24.609. O objetivo é para projeto social, residencial, São Gonçalo 5. O 293, é para programa Minha Casa Minha Vida, com equipamentos comunitários, reurbanização da comunidade do Padre João Maria, de 390 mil... 318,97 centavos. Qual é a data, minha amiga? Dia 24 de 10 de 2017. O de 291, é de 23.759, para execução de projeto social, residencial, São Gonçalo 4. Estes são repasses federais. Requerimento. Requerimento. Projeto de prazo para seu início no município de São Gonçalo do Amarante. Projeto de lei número 46, de 31 de julho de 2017. Abre crédito especial e dá outras providências. Do Poder Executivo, terceira votação. Projeto de lei número 63, de 27 de setembro de 2017, que institui o dia 2 de outubro como o dia mundial do músico e da outras providências. Do vereador Adelson Martins. Projeto de lei número 66, de 16 de outubro de 2017, que denomina a nomenclatura da Academia da Saúde, localizada na rua São Francisco, no bairro Golandim e da outras providências. Fica denominada a Academia da Saúde, localizada na rua São Francisco, no bairro Golandim, como Academia da Saúde Irmã Margarida Constância de Medeiros. Do vereador Adelson Gomes. Projeto de resolução número 46, de 30 de outubro de 2017. Institui comendas no município de São Gonçalo do Amarante e da outras providências. Já mesmo a diretora, primeira votação. Requerimento de número 1044, do vereador Adelson Martins, que solicita a implantação de uma linha de transporte municipal, ônibus ou alternativo, para fazer o percurso até o Santuário dos Marcos de Uruaçu, neste município. Requerimento de número 1041, do vereador Adelson Martins, que solicita a implantação de um telecentro no Conjunto Jardim Petrópolis, bairro Jardins, neste município. Requerimento de número 1053, do vereador Pablo Rodrigo, que solicita estudos para viabilizar a substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas LED, na rua vereador Eri Teixeira Dantas, neste município. Requerimento de número 1054, do vereador Edson Arcandes, que solicita estudos para viabilizar a capinação e pintura dos meios-fios da rua Conjunto Novo Oiteiros, neste município. Requerimento de número 1055, do vereador Raimundo Mendes Alves, que solicita estudos para viabilizar a publicação do Monumento dos Mártires de Uruaçu, através da mídia e material gráfico, através da mídia e material gráfico, disponibilizando o roteiro turístico, religioso, cultural e gastronômico de São Gonçalo do Amarante. Requerimento de número 1056, do vereador Gerson Bezerra, que solicita estudos para viabilizar a construção de um centro municipal de conveniência do idoso centro neste município. Requerimento de número 1057, do vereador Avalesca Rayuri, que solicita ao prefeito municipal a elaboração e realização de seminário com fator de desenvolvimento econômico e social, com foco no turismo religioso na cidade de São Gonçalo do Amarante. Requerimento de número 1058, do vereador Tiago Soares, que solicita a pavimentação da rua Santa Clara, bairro Nova Zelândia, neste município. Requerimento de número 1059, do vereador Geraldo Veriço, que solicita a reativação do prédio da base policial, com a instalação da guarda municipal no bairro do Golandim, neste município. Requerimento de número 1060, do vereador Ademilson Gomes, que solicita estudos para viabilizar a substituição das lâmpadas amarelas por lâmpadas amarelas, por lâmpadas de LED, na rua Câmara Cascudo, no bairro Novo Amarante, neste município. Requerimento de número 1061, do vereador Tassísio Fernandes, que solicita estudos para viabilizar a implantação de placas de identificação das paradas dos alternativos interbairros neste município. Requerimento de número 1062, do vereador Eudósio Francimário, que solicita estudos para viabilizar a complementação do calçamento da Rua Poeta Francisco Palma, na comunidade de Santo Antônio do Potangir, neste município. Requerimento de número 1063, do vereador Edson Balban, que solicita a realização da operação do tapa-buraco na Rua Colibris, bairro do Amarante, neste município. Requerimento de número 1064, da vereadora Márcia Maria Soares, que solicita estudos para ver a possibilidade de promover cursos profissionalizantes ofertados pela Secretaria de Assistência Social neste município. Requerimento de número 1065, do vereador Clóvis Barbosa, que solicita estudos para viabilizar a construção de uma quadra de esporte no conjunto Parque Amarante, neste município. Requerimento de número 1066, Clóvis Júnior. Requerimento de número 1066, do vereador Francimário e Raimundo Eudós, que solicita a camada asfalta na Rua Caciterita, bairro Amarante, neste município. Moção de pesar pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor Cícero Olinto Barbosa, de número 416, da vereadora Valesca Rayuri. Moção de congratulação ao Ilustríssimo Senhor Túlio Benvenuto de Oliveira, pela passagem natalista transcorrida no dia 4 de novembro de 2017, de número 417, do vereador Tacísio Fernandes. Moção de congratulação à Ilustríssima Senhora Maria de Fátima de Campos Lima, pela passagem natalista transcorrida no dia 2 de novembro de 2017, de número 418, do vereador Tacísio Fernandes. Moção de congratulação à Ilustríssima Senhora Célia Maria de Campos Lima, pela passagem natalista transcorrida no dia 5 de novembro de 2017, de número 419, do vereador Tacísio Fernandes. Moção de congratulação à Ilustríssima Senhora Sueli Severiana. Moção de posar pelo falecimento da Ilustríssima Senhora Sueli Severiana. De número 420, da vereadora Valesca Raiuri. Moção de congratulação à Ilustríssima Senhora Kaline Mota, pela passagem natalista transcorrida no dia 2 de novembro de 2017, de número 421, do vereador Raimundo Eldoce. Por hoje é só, senhor presidente. Agradeço a vereadora Primeira Secretaria Valda Siqueira. Passando para o pequeno expediente. Com a palavra, nossa amiga vereadora Raiuri Protássio. Presidente, são quantas pessoas inscritas, por favor? Aqui tem a vereadora Raiuri, o vereador Xanchi, o vereador Tacísio, Cove Júnior, Tacísio e Adeus. Tem 5. 5. Vossa senhora tem a palavra, 10 minutos. Senhor presidente, em exercício, o vereador Xanchi, quero saudar todos os vereadores em seu nome. Quero saudar a vereadora Márcia, a vereadora Valda. Saudar toda a imprensa, toda a população, todos que estão acompanhando nas lives, nas redes sociais. Quero saudar meu amigo Elison, que hoje foi o dia todinho perturbando ele, mas foi em pró a população de São Gonçalo do Amarante, o povo de São Gonçalo, que nos contribuiu a essa missão. E assim temos que honrar. Então, desde já, Elison, quero agradecer por tudo, pelo carinho, pela atenção e pela especial compreensão que você tem nas minhas ligações e nas minhas mensagens do WhatsApp. Eu quero aqui, na sessão anterior, eu estive pedindo encarecidamente ao secretário Basílio Júnior, a preocupação que ia ter o feriadão aí, dia de finados, a importância de todos os entes queridos, ia chegar visitando suas famílias. E a importância desses cemitérios, tanto rurais como urbanos, está limpo, assim, para receber a todos, São Gonçaloense, a todas as pessoas enlutadas que perderam seu ente querido. Quero agradecer ao secretário por ter feito a limpeza dos cemitérios, feito os mutirões, e graças a Deus não tive nenhuma reclamação, só tive uma das redes sociais do cemitério do centro de São Gonçalo do Amarante, mas o Endel tinha postado uma foto muito produtiva, copiei aquela foto, já mandei para a senhora, dizer que estava com banheiro químico, com tenda, todo pintado, todo limpo, e essa informação eu não tinha conhecimento que não estava. E ela reclamou, e graças a Deus falei com o Basílio, e tive que dar uma resposta concreta, mas mesmo assim eu gosto de responder às vezes nas redes sociais e às vezes não, mas quero dizer a ela que eu estou para contribuir e ajudar. Então não podia hoje, nessa noite, agradecer o secretário, e já dizer a ele e agradecer que a equipe vai estar hoje ali na zona rural, especificamente em duas comunidades que eu pedi muito encarecidamente a reposição de lâmpadas, vereador Xande, que foi Rio da Prata, que já fazia 15 dias que eu vinha lutando para a reposição de lâmpadas, era a comunidade de Xande Moreno, que eu já tinha falado em plenário, 80% da iluminação de Xande Moreno ali na zona rural, com as lâmpadas apagadas, e ele me prometeu que hoje encaminharia aí a equipe hoje à noite para fazer essa vistoria e reposição. Então eu quero também deixar meus agradecimentos, né, a gente vem cobrando, mas vem pedindo aqui, vem pedindo também, vem agradecendo. E eu quero agradecer a minha amiga Thalita, que a rua São Geraldo, lá em Rio da Prata, zona rural do município de São Gonçalo do Amarante, faltava dois dias de água. E aí eu estive no SAAI, a secretária disse que era um problema que tinha nas redes de energias, e que ia ser resolvido, e hoje ela encaminhou o operador no local, que mais uma vez eu tinha tido essa mesma reclamação, mas quero dizer e agradecer que o abastecimento de água daquela comunidade tinha que ser um dia e outro não, a gente sabe disso, mas que ela tomou as providências e os operadores estão no local, e já foi resolvida a situação da água ali da comunidade de Rio da Prata. E para finalizar, eu quero fazer mais uma cobrança, solicitar ao secretário de infraestrutura, Márcio Barbosa, para encaminhar as máquinas ali de Igreja Nova a Xando Morena, Rio da Prata, ou, corrigindo, Igreja Nova a Xando Morena, Ladeira Grande, especial também ali de Bela Vista ao centro de São Gonçalo do Amarante. Tenho certeza que ele vai atender essa solicitação, e já digo em plenário, porque eu tinha feito um requerimento de minha autoria, que era 15, 15 dias, ele tinha que mandar passar as máquinas, em virtude que é a estrada carroçal, em virtude, eu e o vereador Ninho estávamos indo para a sessão à noite, é muita reclamação dos carros que fazem lotação, reclamando da estrada, e não podia deixar aqui de registrar, porque muitas vezes a população acha que a gente não vem pedindo, não vem clamando por eles, e aqui a gente tem que deixar registrado em ato, e a partir de agora eu queria pedir encarecidamente ao secretário. E para finalizar, eu não podia deixar de agradecer a todos os vereadores que estavam na caravana parlamentar. Vereadora Rayur, me permita uma parte, eu sei que a senhora já está mudando de assunto, mas eu queria falar do assunto, porque a senhora terminou agora. Pois não, para a minha alma. Aí antes a senhora começar esse e fugir o raciocínio, eu gostaria de falar logo no... Desde já, meu amigo Valpão Ponte, fique à vontade. Obrigado, vereadora Rayur, desde já. Boa noite a todos. Aproveitar essa sua fala com relação às estradas, e pedir um pouco mais de compreensão e... Não sei se diga respeito, atenção, não sei qual palavra se encaixaria melhor. Eu gostaria que todos os secretários fossem parecidos, não precisa ser nem igual não. Parecidos à secretária de Agricultura. Porque quando a gente envia ofício solicitando alguma coisa, quando ela não pode fazer, ela responde dizendo que não pode, e o porquê que não pode, e quando vai poder fazer, se for possível fazer. Então, ela demonstra muita atenção com as nossas reivindicações. Que nem toda vida é possível de se atender. Mas, ela se esforça, e quando não dá, diz o motivo por que não dá. A questão da Secretaria de Infraestrutura com as estradas, eu já enviei alguns ofícios, solicitando manutenção de algumas estradas no nosso município, e nem foi feito, nem foi atendido, e nem muito menos respondido o ofício, dizendo o motivo pelo qual não foi possível o atendimento. Que a gente entende quando não é possível, mas que se deu uma resposta. O meu primeiro ofício foi pedindo o serviço. E os demais ofícios foram pedindo informações sobre o primeiro ofício. Então, nem isso teve a resposta do porquê de não poder ter sido atendido isso daí. O ofício que a gente manda para as secretarias, são pedidos que nós estamos fazendo porque estamos sendo cobrados. Então, o pedido não é do vereador A, B, C, D, E, não é do vereador. Nós somos porta-vozes das pessoas, dos cidadãos, das comunidades. Quando a gente leva um ofício, é porque as comunidades estão precisando daquele serviço. Então, gostaria que os secretários tivessem um pouco mais de atenção com os ofícios que são encaminhados às secretarias, em especial à Secretaria de Infraestrutura. Muito obrigado, vereadora Raiuri. Desde já, vereador Valbon, agradeço, faço de mim as suas palavras. Eu acho que uma secretária que recebe, ela podia responder, positivo ou não. Eu acho que a gente que é, na hierarquia, o mais próximo do povo, e é onde o povo bate na porta e a gente, é o que mais é cobrado, é o vereador, é o pequeno, é a voz da população, da sociedade. A gente só solicita o que somos solicitados. Desde já, passo a parte do vereador Adelso Martins. De antemão, já lhe agradeço, vereadora Raiuri, a oportunidade de compartilhar do seu pronunciamento, dizer que, e também com o Diva Valbon, dizer que quando se trata da Secretaria da Agricultura, quando se trata da secretária Regina, ela tem um diferencial. Às vezes incomoda as pessoas quando a gente diz, não, porque fulano é daqui, fulano mora aqui. Mas é verdade, certo? O tratamento de Regina, para com os colegas vereadores, para com a população, é porque ela é daqui. Ela é de São Gonçalo, ela conhece cada um de nome, ela mora aqui. Se precisarmos das ações dela no final de semana, ela não vai se limitar, porque ela está aqui, ela cria seus filhos aqui. Ela sabe a necessidade de cada um, porque Regina está na política, não é agora não, e nem precisa ser secretária para sobreviver, não. Regina é funcionária federal, independente de ser secretária, ela sobrevive com o salário dela. Mas Regina, ela até investe do seu bolso, quebra uma peça lá do trator, às vezes ela tem dificuldade de ir para lá com o prefeito que não está no momento, ela tem a do bolso dela e bota, e não vai levar nota para o prefeito, não. Às vezes bota combustível do bolso dela quando ela quer executar. Então é uma secretária de ação, é uma secretária que gosta de São Gonçalo. E aqui, mais uma vez, eu parabenizo o prefeito Jaime, que ela foi no finalzinho, demorou muito para ela acertar, vários secretários não acertaram, mas no final do governo ele consertou esse erro. nunca é tarde para se consertar um erro. E acertou, trouxe uma troca do jogador, então senta-avante que pagou, que é Regina. E, em se tratar dos cemitérios, Raíuri, que eu fiz um comentário na sessão anterior, que eu não participei, que ia chegar o dia de finado e os cemitérios estavam todos sujos, eu, aqui, aproveitando para parabenizar o secretário Basílio, ele participou da missa de manhã, não sei se é porque ele é católico e a convite de titico, ele fez questão de estar lá na missa de manhã, ou se foi para me fazer companhia, porque eu, todos os anos, tenho determinado político que só vai no cemitério de Rego Mulher, na festa de eleição, atrás de voto. Mas eu estou lá todos os anos, às sete horas da manhã, na missa de finado. E eu fico procurando nos cantos, não tem nenhum. Agora, vai a festa de eleição, se não está lá todos eles, os gabiru atrás de voto. Então, ele estava lá, do meu lado, e eu parabéns em ele, pelo serviço do cemitério, e brinquei com ele. Você vai para o livro do IREC, vai para o Guinness, porque você limpou em todos os cemitérios em uma semana, porque, na realidade, não estava limpo, não. Eu não sei se foi depois daquela reclamação aqui, eu sei que o cemitério foi limpo, e aqui está aqui, os meus parabéns, a Basílio, que é um cara também de São Gonçalo, que nos conhece de nome, sabe onde moramos, conhece o povo de São Gonçalo. Pois não, vereadora? Obrigado. Eu fico é grata, vereadora. Ser São Gonçalense, executar com grande propriedade para a população de São Gonçalo, agradecer. E Basílio Júnior e a secretária Regina, aqui eu também tiro meu chapéu, meus parabéns, que possa continuar aí trabalhando, honrando, seu nome de secretário de São Gonçalo do Amarante, vestindo sua camisa com dignidade, propriedade, não só pela folha que recebe no final do mês, mas sim para desenvolver uma terra que tanto está crescendo, graças a Deus. Para finalizar, eu quero agradecer os vereadores que estavam na caravana parlamentar. Eu quero ser bem clara e objetiva essa noite. Eu não sei se essa caravana, um vai sair com vantagem, outro não. Eu não sei se é fazendo politicagem ou não. Eu só sei que o papel, o dever do vereador é fiscalizar, é contribuir, é desenvolver, é trazer relatórios que tenha êxito para executar e melhorar São Gonçalo do Amarante. Eu mesmo estou muito grata de participar, faço parte da bancada do governo, sou grata, odeio ingratidão, odeio falta de reconhecimento, mas estou fazendo uma grande coisa, está do lado dos vereadores, que as redes sociais eu tiro pela minha. Pouco acesso, mas teve 98 acessos e 15 comentários positivos. Eu repassei para o vereador Valban e repassei para o vereador Tiago Soares. Agradecendo a população respondendo, não criticando, mas elogiando os parlamentares. Quero dizer que quando chegamos em Rego Muleiro, quando chegamos em Rego Muleiro, fomos bem recebidos, comentamos naquela unidade da UBS que o nosso objetivo era melhorar, contribuir o atendimento para a população de Rego Muleiro 3. Chegamos em São Tontônio, vereador Eudócio. Fomos bem recebidos pelas mães, pelos alunos, pelos funcionários. Isso me deixou muito gratificante, porque uma senhora me chamou, ela é concursada do nosso município, e ela relatou que nunca tinha visto um vereador pós-eleição fiscalizando obra. E olhou assim, disse, esse aí que é o tal do Xanx? Esse aí que é o tal de Clóvis Júnior, filho de Clóvis Barbosa? E muitas vezes não sabia nem quem eram os vereadores eleitos. As pessoas que estavam representando ela, a comunidade dela, buscando melhorias, porque o vereador só solicita. Isso aí já me deixou muito realizada, fazer parte. Quero dizer, o vereador Eudócio, já finalizando, presidente, tenha calma. Que toda a vida me dê carona no seu carro. Se desistirem mil, eu fico uma só, mas eu faço a visita, porque eu achei muito produtiva. E algo que é bom para o povo é algo que é bom para mim. E finalizo minhas palavras dizendo que a melhor coisa do mundo é a gratidão. Uma boa noite a todos. que Deus abençoe a todo o povo São Gonçalense que está nas redes sociais, em especial a todos nós. Agradeço, vereadora Raiuri. Dando continuidade, vereador Xanx Dantas. Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população aqui presente, a imprensa, sinto a todos cumprimentados com boa noite. Os internautas que nos assistem, nesse momento, pela rede social, via Facebook, começar a usar as palavras da vereadora Raiuri, que não gosta de ingratidão. Por isso, que eu estou aqui, nessa noite, para agradecer. Agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui. E como fiz aqui, durante os últimos 4 anos que estive aqui nessa casa, exercendo o mandato de vereador, dado pelo povo de São Gonçalo do Amarante, cobrei muito do prefeito Jaime Carlada aqui nessa casa. Mas também, quando ele faz, eu vim aqui e agradecia. Então, também não posso ser diferente com o atual prefeito, Paulinho. Aqui, no início do mandato, fiz diversas cobranças e vou continuar cobrando. Quem quiser interpretar que eu sou oposição, fique à vontade. O meu estilo de fazer política, é essa forma. Se fizer, eu venho parabenizar, eu vou agradecer. Se não fizer, eu vou cobrar. E no início do nosso mandato, a gente fez algumas cobranças, alguns requerimentos aqui nessa casa. E o prefeito Paulo Emílio, Paulinho, tem atendido os requerimentos de nossa autoria, em especial na comunidade de Jardim Lola. Lá, vereador Mendes, há mais de 18 anos que o povo da rua Bom Jesus sofre. Entrava prefeito, saia prefeito e não consertava aquela cratera que tem no final da rua. risco de casas caírem. E fiz esse pedido a Paulinho, fiz o requerimento, cobrei aqui por diversas vezes no plenário, como fiz com o prefeito Jaime Carlato, que muito fez em Jardim Lola, atendeu diversos requerimentos de nossa autoria lá. E Paulinho atendeu e está realizando a obra daquela cratera na rua Aluísio Alves. Então eu não podia deixar de agradecer ao prefeito Paulo Emílio. Também passou, fizemos a operação Tababuraco lá na nossa comunidade, mas ficou a rua Vovó Albanira, lá no Mangueirão. E fizemos aqui um pronunciamento e já tínhamos comprado o material. E entrei em contato com o secretário Mácio Barbosa e ele mandou fazer o serviço. Só que lá Vovó Alban ficou um grande problema. A população passou uns 18 dias sofrendo com a fedentina, a rua fedendo muito, fez no meio da rua lá e eles disseram que ia falar para o Saá ir lá consertar. A população tentou consertar, fez um vídeo, mandou para mim, eu mandei para o prefeito Paulinho na mesma hora e ele disse que no outro dia a equipe ia lá e foi e o serviço foi feito. Então eu não poderia deixar de vir aqui de não agradecer ao prefeito Paulo Emílio por ter atendido esse requerimento e esse pedido não só do vereador Chancho como dos 17 vereadores aqui nessa casa independente de ser opulsão ou situação quem está ganhando é o povo. Lá está bem pertinho de terminar acho que em dezembro é concluída a reforma daquela escola Maria da Cruz que realmente está sendo uma reforma tem algumas coisas a ser feita tem Valvão você como engenheiro construtor junto com o Eudor sabe que tem muita coisa a fazer mas a vista do que ela era é igual Roberto Freire que quando eu desci eu disse não precisa mais nem entrar porque eu disse a mulher na hora que ela disse isso a senhora está equivocada eu passei quatro anos vindo aqui nessa escola e as outras funcionárias disseram não esse vereador veio vim esse relatório entreguei o ex-prefeito Jaime Calado lá o portão estava caindo as portas eram tudo quebradas a janela o piso todo quebrado e lá o prefeito Paulo Emite está fazendo uma reforma que já mudou a cara da escola a verdade tem que ser dita quando eu cheguei não precisa mais nem entrar aqui lá tinha denúncia de desvio de merenda de merenda estragada ou vocês esqueceram e essa senhora depois lembrou que eu estive lá junto até com a comissão de saúde que era eu vereador Tarsizo e acho que Adelso Adelso muito bem Adelso lá tivemos diversas vezes lá naquela escola e em ponto eu disse a ela lá em Jardim Lola também o prefeito Paulo Emite já começaram lá a reforma do ginásio de Jardim Lola que as portas eram todas quebradas Jaime fez uma baita de uma reforma mas um local com um ginásio de esporte que é frequentado por todo tipo de pessoas que está ali jogando era um sonho que a gente colocasse aquelas talbas no alambrado e o prefeito Jaime Calato fez a reforma e colocou mas todo mundo sabe quando o cara perde um gol dá logo um chute naquelas naquelas talbas e lá o prefeito está mandando colocar até outras portas o prefeito Paulinho ouço sim o vereador Edson Valban com muita satisfação é uma honra só para aproveitar vereador Chanchi e na verdade parabenizar a reforma que nós encontramos lá na escola Roberto Freire isso aqui eu estou só pincelando mas tudo vai estar no relatório da comissão da caravana parlamentar porque muitos vereador Raiuri a senhora que tem demonstrou a preocupação de ficar sozinha na questão da caravana não se preocupe não porque eu acho que a caravana vai crescer cada vez mais e vai ter o apoio popular até porque a finalidade dela é contribuir com a sociedade para com as comunidades apontando as deficiências para que o governo tome as devidas providências eu acho que isso não é não é demérito nenhum isso não é enfrentamento nenhum pelo contrário é querer ver o nosso município cada vez melhor então fazendo fazendo um pequeno comentário vereador Chanchi com relação a escola Roberto Freire na verdade ela tem uma cara realmente de escola decente a estrutura bem limpa bem feito o serviço que a gente viu lá só que tem aquelas salas lá que parecem mais uma sauna aí é uma questão que a gente vai apontar no relatório pedir que as salas sejam climatizadas e tal e tal mas mesmo assim não fica aqui a crítica destrutiva a crítica de oposicionista não aqui vai ficar o relato de uma escola que pelo que diziam eu não vi antes mas era muito complicada lá e hoje a gente vê bem como como vossa excelência falou bem disse quando a gente chegou vossa excelência ia com no mesmo carro que eu e disse não aqui não precisa nem entrar porque eu vim aqui antes e estou vendo depois e aí está uma outra uma outra história e realmente eu pude ver que a reforma que está sendo feita lá que ainda não terminou ainda estava fazendo a guarita né a reforma que estava que foi feita lá que está sendo feita é uma reforma realmente com qualidade isso engrandece qualquer administração né então aqui fica os nossos parabéns com relação à escola Roberto Freire pelo empenho que teve o governo demonstrou em recuperar aquela instituição de ensino né então fica aqui o nosso parabéns à administração que com todas as dificuldades está fazendo a reforma né e mostrando aqueles que estão preocupados com a caravana que a caravana vem para mostrar os erros e vem para parabenizar quando tiver os acertos muito obrigado vereador Xanchi eu que agradeço Valão e quando eu disse a vossa excelência porque quando eu estive lá no mandato passado eu tive até vergonha de entrar naquela escola a situação que existia que era aquela escola portão quebrado janela tudo quebrada presidente onde tinha merenda era um barateiro mal do mundo até um comércio barato né e realmente a cozinha era toda feia a escola a realidade tem que ser dita a escola eu até usei uma palavra um termo o meu chulo para dizer o que era aquela escola e tem uma sorte está lá e se Paulinho publicar não pode publicar o antes e o depois porque pega na administração passada como pega nos governos passados vereador Tiago né então realmente quando eu disse que a escola eu para ser muito sincero eu fiquei pasme parei assim fiquei olhando isso aqui não precisamos entrar porque quem viu aquela escola como era a situação daquela escola e para ver hoje está na cara é igual a questão que a gente sempre cobrou aqui do 1º de maio já no aula enquanto era um prédio uma escola particular era decente passou a prefeitura alugou lá é um Deus nos acuda com os defeitos problemas a gente apresentou aqui eu e Cláudio Júnior no início do mandato junto com o vereador Geraldo Berício fizendo diversas cobranças até pedindo que o prefeito Paulinho visse uma possibilidade de construir uma escola lá no terreno que o prefeito Jaime comprou está lá o terreno da prefeitura na rua João Evangelista do lado do ginásio quem não lembra como era aquela rua a verdade tem que ser dita a porta de entrada de Jarnola era uma vergonha para todos todo mundo sabe seu presidente o que existia naquelas ruas então aqui a noite é de agradecer vereador Chance me permite uma parte antes de encerrar seu pronunciamento pois não vereador Adel isso é uma satisfação uma honra primeiro para parabenizar a caravana parlamentar que desenvolveu uma ação parlamentar nesse período que estava ausente e acompanhei através da rede social então parabéns aos vereadores que participaram e dizer que o grande êxito da escola Roberto Freire ela tem dois personagens um é o prefeito que pegou uma escola sucateada e transformou numa escola de qualidade como está transformando a de Golandim e a questão de gestão porque você pode ser o melhor prefeito do mundo mas se você tiver uma diretora que não é boa que não é gestora que é preguiçosa ela vai continuar do mesmo jeito o problema é que a direção de lá foi trocada é a Luísa as pessoas que falam de Luísa é porque não gostam de trabalhar e como ela cobra muito então aí vamos queimar a diretora que é para tirar para colocar uma que me deixe em casa que me deixe faltar fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer mas os méritos também vai para a diretora da escola até porque ela é tão boa que ela foi nomeada diretora do Roberto Freire e para fazer o serviço da creche Maria Lala porque a Maria Lala estava uma bagunça total e ela foi para ajeitar a Maria Lala depois se encontrou uma diretora boa para o Maria Lala tão boa quanto a Luísa Luísa assumiu só o Roberto Freire então os méritos aqui é duplo é para o prefeito que transformou uma escola sucateada em uma escola de qualidade mas também para a grande gestora Luísa que está fazendo um grande trabalho lá no Roberto Freire não é indicação minha não o que o pessoal diz aqui que eu estou defendendo minha sardinha eu agradeço eu agradeço o vereador Adelson pelo aparte só vem engrandecer colaborar com o nosso pronunciamento mas eu também não poderia deixar de agradecer vou encerrar seu presidente de agradecer ao blogueiro Leidesmar que esses requerimentos que eu citei aqui ele fez uma matéria no seu blog colocou até no face agradeço aqui falando dos requerimentos atendidos pelo prefeito Paulinho e dizer mais uma vez não me preocupa se o prefeito for em qualquer local e não me convidar ele está isento dessa cobrança pelo vereador Chancho nem tanto faz ele eu quero que ele vá e que as obras seu presidente sejam realizadas e aqui eu vou pedir e vou conversar com o prefeito Paulinho e queria o empenho dos vereadores para a gente dar uma resposta com a questão seu presidente aquela quadra de esportes lá na cerrada o pessoal está cobrando tanto é um requerimento de nossa autoria e do vereador Dosto desde a legislatura passada já entramos com o requerimento pedindo a conclusão daquela obra aqui nessa casa e vamos ter um carinho especial para aquela comunidade da cerrada que tanto merece então aqui fica os agradecimentos já deixo essa cobrança e dizer que a hora que ele fizer eu vou usar aqui a tribuna para agradecer mesmo se eu não fosse parte do governo se fizer eu vou agradecer mesmo se eu fosse oposição mas também se não fizer eu vou continuar cobrando e quem quiser interpretar como oposição situação fique à vontade e quero dizer só para encerrar seu presidente que essa caravana parlamentar ela só veio para engrandecer não só essa casa quem está ganhando não é só essa casa quem está ganhando é a população que agora está tendo que está tendo a informação que a escola Roberto Freire que o Maria da Cruz está sendo reformado uma boa reforma não está sendo só pintada as paredes como a maioria das vezes a maioria das vezes eram feitas só pintava a parede né então ficou algumas cobranças estamos fazendo relatório vamos entregar ao prefeito para que seja corrigido os erros que lá vinha a ter então seu presidente agradeço uma boa noite a todos agradeço a presença a todos pela compreensão agradeço o vereador Xanchi Dantas e dando continuidade o vereador Clóvis Júnior vossa excelência tem a palavra por dez minutos senhor presidente senhores senhoras vereadoras imprensa local servidores demais presentes boa noite a todos na noite de hoje senhor presidente eu venho fazer um balanço sucinto da visita realizada na unidade de saúde básica de barreiros vereador Clóvis Júnior permita uma parte rapidinho obrigado pela unidade que o senhor presenteou a barreiros viu eu tenho cinquenta e quatro anos procurar uma unidade lá não tem não o senhor não deixou eu concluir barreiros barra regmoleiro porque é a que atende as duas comunidades será uma honra vereador e lá senhor presidente juntamente com vários vereadores desta casa fomos atendidos pelo gerente da unidade senhor Gileno nos mostrou a parte interna da unidade nos levou na farmácia na sala da médica na sala de vacinas e também na sala onde atende os dentistas nos falou que lá naquela unidade fazia o teste do pezinho e após conversar com o dentista daquela unidade de saúde bem como com a atendente foi nos passado que aproximadamente seis meses seis meses a população de barreiros e regmoleiro não está sendo atendida pelos dentistas em virtude da falta de alguns materiais em especial pela falta do sabão enzimático nos foi passado que essa dificuldade a secretaria de saúde da nossa cidade já tem conhecimento e mais uma vez a desculpa para essa falta é a problemática da licitação o dentista que nos recebeu o senhor presidente ele foi taxativo e disse que está recebendo há seis meses tanto ele como sua atendente sua assistente e não está atendendo a população nós estivemos senhor presidente nessa vossa salença me permite uma parte permite senhor presidente só vou só concluir aqui seis meses sem atender a população se é mentira é das pessoas que nos recebeu nós estivemos nessa unidade justamente devido a grande quantidade de reclamações eu não vou nem falar em denúncias vou falar em reclamações da população e lá realmente nós constatamos a caravana senhor presidente a caravana parlamentar ela se dispôs a isso a ajudar o governo porque se está faltando uma coisa tão simples que é sabão enzimático há seis meses qual a justificativa há poucos dias eu vim a esta casa também após uma visita à unidade de saúde questionar a falta de outras de outras coisas necessárias nas unidades de saúde inclusive simples como por exemplo as seringas que eu quero registrar aqui que já foram já foi sanada essa dificuldade e fui taxado como mentiroso e eu quero deixar aqui claro que este vereador não aumenta uma vírgula e tudo que vem para mim antes de trazer para esta casa eu tenho cuidado senhor presidente de ir no local de visitar de conversar com o gerente de saber dos funcionários mas também converse com os usuários porque muitas vezes o gerente omite mas aquela pessoa vereador Tarcísio que está passando por dificuldade ela realmente ela abre o coração conceda aqui uma parte ao presidente eu já tive essas informações também colega e fiquei inclusive as pessoas que me narraram narraram de forma diferente que a justificativa do não atendimento por falta de um sabão que a gente sabe que a higiene ela é exigência na parte de saúde mas que se você muitas vezes desinfetar com álcool talvez seja purifica muito mais as mãos do que com sabão e deixar de atender uma pessoa doente com essa desculpa eu acho que nós devemos apurar com mais seriedade a responsabilidade tanto do município quanto dos funcionários porque eu considero que esse funcionário ele está prevaricando ele está prestando um desserviço a Deus a eu não sei quem é mas ele tem que também prestar explicações porque como é que você disse que ele falou que está há seis meses fazendo então ele está há seis meses recebendo dinheiro sem trabalhar seu presidente essa é uma 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 situação que o senhor está trazendo que eu considero grave e quero que a comissão de antemão já estou autorizando a comissão para apurar se procede esses seis meses que a população que esse funcionário está indo para lá e não está atendendo a população então deixo isso essa é a parte que eu tinha muito obrigado pode eu vou passar uma parte aqui seu presidente ao vereador Eudócio e em seguida a vereadora Márcia Soares bom dia presidente bom dia vereador boa noite boa noite a todos presentes quero dizer a presidente Mendes que lá não faz só seis meses que não é atendido não segundo o dentista esse ano ainda não foi atendido no consultório dele lá para ter uma ideia não funciona ar-condicionado a cadeira de dentista não funciona no consultório dele de manhã quando ele abre o consultório não consegue ficar dentro do consultório com mau cheiro então há uma série de coisas nesse consultório esse ano segundo ele não conseguiu trabalhar ainda no consultório não é só seis meses não agora no outro consultório que também não está funcionando que é uma dentista faz mais de meses que ela não atende por falta de materiais então é uma situação muito difícil resumindo ali não tem nenhum dentista atendendo naquela localidade para atender aquela região mas a situação muito pior foi a farmácia que a gente entrou é um espaço pequeno que não tem ar-condicionado estava mais ou menos uns 30 graus lá dentro com um ventilador a porta aberta você imagina quando fechar aquela porta ali e quantos graus vai dar ali dentro com aquela medicação ali então ali é um negócio grave eu não sei como é que faz uma reforma e não coloca um ar-condicionado na farmácia então é muito difícil a situação um prédio que fez duas reformas fez uma com o Jaime fez outra já agora já esse ano então a situação do posto de saúde de Rio de Muleiro 3 está uma situação difícil eu não sei como é que eles vão resolver aquilo dali eu sei que as duas os dois consultórios dentistas nenhum está funcionando um faz mais de seis meses desde o início do ano o pessoal recebendo sem trabalhar porque não tem como trabalhar né então é dinheiro jogado pelo lixo e o cara está lá todo dia está lá o dentista e atendente e o outro consultório também a mesma coisa faz mais de meses que não é atendido então é um negócio muito difícil eu acho que o município do jeito que está ali deve estar na maioria dos postos de saúde do nosso município então só parabenizar a caravana parabenizar meu amigo Adels que deu a ideia da gente fazer essa caravana e eu acho que é importante a gente visitar e dizer as coisas que estão acontecendo eu sei que aquele remédio ali imagina com mais de 40 graus dentro de uma sala daquela de uma farmácia como é que vai passar para o paciente tomar então eu fiquei muito triste pela situação que eu encontrei a farmácia e os dois consultores dentistas sem funcionar e quatro pessoas recebendo sem poder atender a comunidade então foi o que eu vi lá no dia na quarta-feira que a gente visitou com os meus amigos vereadores e vereadoras então obrigado Clóvis Júnior pela parte agradeço o vereador Edócio passo a palavra aqui para a vereadora Márcia Soares boa noite a todos eu gostaria de cumprimentar a imprensa usando o seu a parte vereador em nome do meu amigo Germano e para trazer algumas explicações de cunho mais técnico primeiramente vereador Clóvis Júnior parabenizar tanto ao senhor quanto a caravana nesse dia eu não pude ir minha filha estava doente eu estava na unidade de saúde com ela mas eu acredito na força da fiscalização do acompanhamento do trabalho do vereador esse é o papel dele tanto individual quanto em grupo quando ele realmente traz algo de relevância para a população com relação a isso eu precisava dizer alguns termos técnicos aqui sabão enzimático ele é exclusivamente especificamente especificamente utilizado para a limpeza e desinfecção dos instrumentais ou seja o alicate o aparador aquele espelhinho que o dentista usa no seu processo de atividade invasiva numa extração na hora que ele está ponteando então o sabão enzimático ele é exclusivo para a desinfecção de instrumental significa dizer o que? com a ausência do sabão enzimático em hipótese alguma eu posso ter nenhum tipo de atendimento de tratamento invasivo eu posso ter uma aplicação de flúor eu posso ter uma verificação de cárie eu posso ter atividades educativas através do dentista na unidade de saúde eu só não posso ter aí extração eu só não posso ter aí restauração eu não posso ter aí sutura então realmente com a ausência do sabão enzimático esses tipos de atividades invasivas elas deixam de existir dentro da unidade de saúde porém as atividades de cunho educativo as aplicações de flúor essas aí podem existir inclusive este profissional pode estar dando suporte a uma coisa chamada PSE que é o programa saúde na escola então vereador Clóvis Júnior precisava dessa informação bem como com relação a temperatura dos medicamentos medicamento é previsto pela legislação sanitária que ele fique de 15 a 30 graus se ele for superior a 30 graus realmente as suas especificações técnicas ou seja para quem ele se propõe a tratar vai perder sua eficácia então se ele tiver ali entre 15 e 30 graus ele pode estar com a janela aberta com o ventilador com a pessoa soprando com o ar-condicionado a legislação é muito clara ele pode estar inclusive com a umidade a umidade entre 30 e 70% entre perdão entre 40 e 70% ou seja significa dizer que esses medicamentos se estiverem vereador Eudócio a 30 graus eles ainda estão atendendo a legislação mas se estiverem como o senhor falou através de um termoigrômetro que é um termômetrozinho que verifica tanto a temperatura quanto a umidade do ar naquele local superior a 31 graus nós realmente necessitamos de uma atenção especial precisava contribuir com o seu discurso vereador Clóvis Júnior para que a gente possa dar um esclarecimento técnico uma visão técnica a quem está nos acompanhando pelas redes sociais quem está nos acompanhando aqui para que a gente tenha legitimidade no que a gente está fazendo que é isso que se propõe a caravana mais uma vez me coloco à disposição para conversarmos com o secretário de saúde com os profissionais da área para ver se realmente a gente consegue fazer com que aquela unidade de saúde volte a atender os pacientes com o que eles mais precisam que é extração e restauração muito obrigado pela parte agradeço a vereadora Márcia pelos esclarecimentos técnicos e realmente vereadora nós precisamos ir à secretaria de saúde tentar resolver esse probleminha que eu acredito que vai ser muito fácil basta querer senhor presidente o senhor já assinou para mim umas três vezes eu ainda tenho três temas o senhor vai me dar uma prorrogação eu ia até pedir a parte meu amigo eu pedi uma parte aí ao vereador Clóvis eu não posso negar né senhor presidente eu vou dar mais três minutos você já passou cinco eu vou dar mais três certo mas também não queira passar depois desses três vou dar um minuto o senhor viu vereador Tiago muito obrigado vereador Clóvis pela parte agradecer também ao presidente por nos conceder a a voz mas se for devagarzinho as coisas elas ficam mais esclarecidas né fico feliz pelo comportamento dos vereadores em querer estar ajudando a administração municipal não só na câmara nas sessões não só nos eventos nas inaugurações ou reuniões mas também como o prefeito ele é um só e o município é muito grande as ramificações da base do governo e atrás das soluções isso justifica muito o nosso papel que vai ter comentários maldosos nunca deixou de ter sempre houve mas fico feliz de ter no meu currículo a participação da caravana parlamentar simplesmente pelo fato de nós termos boa índole boa fé e querer sim resolver se vai ter algum contratempo se vai ter algum comentário não podemos jamais se deixar levar por isso agora tudo que o vereador Clóvis falou com algumas ressalvas é verdade e que ressalvas são essas há dois consultórios o clínico um de cirurgia e um dos outros procedimentos o que é da parte que faz cirurgias existe algumas dificuldades estruturais nos equipamentos na insalubridade da sala com a falta do ar-condicionado mas também de uma fedentina no local devido ao esgoto a parte hidráulica do posto de saúde não está contento isso dificulta muito ser constatado por nós estará no relatório de forma ímpar de forma incisiva para que possa se tomar das providências outra situação é que com relação ao consultório está perfeito a doutora nos atendeu muito bem questionamos ela o que ela estava achando o que ela tinha a percepção e ela prontamente disse que a parte dela lá estava ok a parte da inalação não não podemos colocar o equipamento para funcionar porque não tinha naquele momento ninguém precisando mas também vimos que está dentro daquilo que nós consideramos normal as vacinas com exceção da vitamina A todas as outras estão vindo a contento então tem pontos positivos pontos negativos e acredito que os pontos negativos por mais simples que sejam deve ser falado deve ser apresentado sei da necessidade urgente de que isso tem que ser providenciado porque nós estamos tratando de saúde daquelas pessoas que precisam daquele posto naqueles dois bairros então bem tranquilo bem de maneira bem calma posso dizer o seguinte a caravana parlamentar está fazendo o seu papel e agradeço ao vereador Clóvis pela parte concedida vereador Clóvis dê uma parte meu amigo atentamente falar igual seu pai vou retroceder aqui o passado quando eu era criança atentamente eu estava ali ouvindo achei muito bonita e produtiva de propriedade de conhecimento que a vereadora Márcia relatou ensinou e nos ajudou aí dizer a importância do detergente enzimático e porque o dentista não estava fazendo procedimento imagina uma infecção generalizada imagina uma dificuldade no dente uma bactéria no seu paciente olha a responsabilidade eu quero tirar meu chapéu aqui porque lá na Regulero 2 tem dois dentistas uma a filha de Aurélio de Chano Moreno Terra São Gonçalo do Amarante zona rural concursada do município que ela nasceu tirou suas férias hoje não está mais em Chano Moreno mas tem propriedade tem funcionários gera emprego para aquela comunidade e é concursada de São Gonçalo filha de São Gonçalo outro Creuzio Protássio quantas vezes quis questionar nos outros governos ou falar e era submissa a falar porque era meu tio não contribuiu para o governo que está mas eu contribui eu honrei concursado está fazendo seu expediente ganhando mil e setecentos reais um dentista onde está indo cumprir sua obrigação todos os dias e se não está atendendo por falta de material mas eu quero aqui agradecer a Jaume porque eu sei que já foi encaminhado após a caravana parlamentar foi encaminhado água água destilada olha a produtividade dessa caravana já foi entregue na UBS de Rego Mulero o detergente esimático a partir daí o funcionário concursado né existe o cargo comissionado existe o concursado está lá cumprindo o seu expediente no paliativo como a vereadora Márcia falou estando assim no PSF ensinando nas escolas encaminhando recebendo às vezes a aplicação de full faz algo muito produtivo tem a nossa casa tem o que é ponto positivo que é ponto negativo às vezes como diz meu prefeito falta um contonete a gente esquecer de comprar na feira né então eu acho muito produtivo e o secretário Jaume já disse a partir da manhã o funcionário que dá expediente meu tio e eu fiquei triste de ouvir muitas coisas e muitas vezes eu me silencio mas ele já é aposentado do consultório dele dois filhos formados um mora nos Estados Unidos outra mora em como é na cidade Luz Gramados bem de vida graças a Deus teve sucesso com seus filhos e aí vai cumprir seu expediente já era pra se aposentar mas quer estar na ativa né mas eu quero tirar o chapéu pra 12 filhos de São Gonçalo ser concursado e formado então eu quero agradecer Clóvis meu carinho meu respeito por você é grande viu apesar da distância mas o que vale é isso agradeço a vereadora vereador Clóvis menos de 10 segundos só aproveitar aqui o que a vereadora Raiuri disse de acordo com o que aconteceu na caravana já foi tomada algumas providências algumas então como eu digo sempre só não vai na caravana parlamentar que já morreu vereador Clóvis então nesse caso eu estou vivo que eu estou na caravana agradeço a sua parte eu me sinto ofendido pelo que o amigo com todo respeito a Valban eu não faço parte da caravana e estou vivo estou exercendo o direito de vereador aqui nesta casa é um direito que assiste a cada um de vocês a ir a não ir eu não vou a caravana porque não entendi nunca fui nem no passado nem nos outros governos nem nesse mas na hora que é preciso eu vou visito as unidades independente de caravana Valban visita as escolas visita as unidades visita as secretarias faça minhas reivindicações exerço o meu papel de vereador independente de estar em caravana com 10, 15, 6 ou 4 vereadores presidente eu também sempre estou visitando inclusive no dia que estava tendo uma caravana eu estava com o Jaumim reunido senhor presidente estão pedindo o senhor presidente estão dando uma parte tem que ver a questão do regimento a questão do regimento a gente tem que ver então eu quero pedir a clave para concluir vou concluir senhor presidente quero agradecer aqui a parte de todos os colegas e dizer fazer das palavras de Valban as minhas do vereador Tiago da vereadora Raiuri da vereadora Márcia Soares e realmente o objetivo da caravana parlamentar é ajudar a população senhor presidente para finalizar eu quero registrar aqui e agradecer a presença de um amigo morador lá do bairro Golandim meu amigo Leandro Batista senhor presidente serve minhas palavras e agradeço o senhor pela paciência boa noite a excelência hoje estourou a boca do balão 30 minutos 30 minutos passa a palavra ao vereador Tacis Fernandes peço a excelência atende o regimento senhor presidente quem está no comando da mesa não é eu não senhor presidente não é porque se a gente lamentavelmente Tacis se a gente for cortar e passar para outro acho que a gente está querendo controlar mas tem que ter o bom senso eu vejo no congresso nacional é 3 minutos e corta e não tem isso não eu estou dizendo que eu vejo lá é regimental Tacis eu estou dizendo mas admiro a sua paciência o seu bom senso agora neste Tacis fora desse desse regimento boa noite a todos seu presidente seus vereadores boa noite os presentes a rede social é os blogueiros que estão aqui na sessão quero cumprimentar Valéria aqui uma amiga aqui de Jardim Lopes pela primeira vez que estive aqui a sessão à noite é só engrandecer aqui a nossa reunião Valéria mas senhor presidente eu me inscrevi mas para agradecer primeiro pelo dia a Deus pelo momento que nós que eu vivenciei no último dia 31 com aquela entrega dos veículos alternativos uma bonita festa e também uma inauguração daquele trechozinho pequeno mas de grande valia para a entrada do acesso de São Gonçalo para o aeroporto porque cinco anos que aquele serviço tenha sido questionado e também agradecer a vereadora por ter lembrado que foi um requerimento embora que alguém dê muito valor mas a gente cobra mas a vereadora fez questão de frisar que também mora na rua também era prejudicada com aqueles aquelas cobranças também né vereadora e muito gratificante mesmo ver algo importante que ora por mais simples que seja mas todo mundo elogia aquele pequeno serviço que foi executado agradecer ao governador ao prefeito teve a contrapartida também né de fazer acontecer aquela essa obra vereador Tassismo você dá uma parte só um minuto vereador e também é falar do requerimento que eu coloquei hoje com a frota dos veículos e eu escutei algumas reclamações já de algumas pessoas que apesar do serviço ter melhorado em 90% mas já vi reclamação nas paradas então entrei com requerimento seu presidente pedindo ao Demutran que fizesse umas faixas faixas não umas placas para identificar as paradas dos interbarros municipais porque sempre vai ter algum congestionamento nesse sentido porque apesar de os carros não estar demorando aquele tempo que demorava de 3, 4 minutos na parada e às vezes o ônibus da empresa ficava ali e o alternativo também ficava ali atrás dos passageiros e é bom que o município compra com a sua parte de colocar suas paradas dos interbarros no local adequado para que os passageiros fluam com mais facilidade pois não vereador Nino boa noite a todos os colegas vereadores vereadoras senhores aqui presentes vereador Tassiso eu quero também quero parabenizar aqui a questão das entregas dos ônibus a nossa cidade São Gonçalo do Amarante e eu quero aqui eu até achava que o jornal São Gonçalo que está aqui Robson Paulinho Jaime e outros aqui na entrega muito importante para uns e outros insatisfeitos porque ficou 40 acredito que mais de 40 famílias desempregadas aqui em São Gonçalo do Amarante porque eram 80 e tantas escombos eu acredito que os ônibus atendem melhor a população mas ficou aí o desemprego de 40 famílias mas eu achava que aqui nesse jornal São Gonçalense acredito que não está porque não estava lá mas o vereador Adélcio Martins lutou tanto para que isso acontecesse há mais de quase sete ou oito meses acredito que mais ou menos por aí era o discurso quase todas as sessões aqui na nossa casa era do vereador Adélcio Martins e eu gostaria tanto e tinha o maior prazer de vê-lo aqui ao lado de Paulinho ao lado de Jaime ao lado de Robson e de outros o vereador Adélcio Martins que foi quem brigou quem correu atrás e na hora que fizeram lá o pronunciamento eu não fui o vereador Tassiso foi eu não fui não é porque eu ser da oposição não porque quando se faz uma obra que é importante para a nossa cidade mesmo nós da oposição temos que estar presente e batendo palma para quem fez mas o vereador Adélcio Martins eu digo com certeza que foi o pai que foi o pai e quem e foi o vereador que conseguiu através do seu vice-governador para trazer esse ônibus aqui para São Gonçalo Lamarante agradeça vereador Adélcio Martins a o nosso colega Manassi porque no seu jornal coloca aqui vereador Adélcio Martins audiência com respeito a segurança no jornal sai agora na hora de um pronunciamento como houve ali na entrega dos ônibus e a grande obra do governo do estado que foi aquela rua que liga ali ao aeroporto aquela estrada que tanto prejuízo deu a prefeitura acredito que só esse ano teve mais de seis tapa-buraco durante o ano naquela estrada e graças a Deus Robson veio dentro de poucas paetadas organizou tudo ficou tudo bem organizado parabéns Robson por ter feito essa grande obra de São Gonçalo Lamarante mas adeus tenho certeza que Vossa Excelência vai continuar fazendo grandes pronunciamentos aqui para o melhor para o povo de São Gonçalo Lamarante mesmo que não no pronunciamento alguém diga que Vossa Excelência não trouxe e tal mas o povo de São Gonçalo agradece a Vossa Excelência por sua luta disse disse então agradeço a parte o vereador Adelcio Martins Taciso Fernandes desculpa desculpa meu colega você tem que se inscrever eu agradeço aí a palavra do vereador Nino mas mas dizer que realmente o governador anunciou o Centro de Cidadãos Sopão não sei tanta coisa para São Gonçalo Central de Cidadão mas não disse que foi o vereador Taciso não foi pastor Edemilson não foi Geraldo não foi é igual requerimento quem já falou no requerimento foi a vereadora Márcia Suá né e minha vizinha bem senhor presidente era isso que eu queria deixar registrado e com a questão que o vereador Nino dentro do assunto falou que para mim foi o mais importante não é questão de foto de jornal não é disso aí é sobre as pessoas que ficaram realmente de fora desempregado isso é uma preocupação que já me procuraram procurar a vereadora Márcia o vereador Clóvis o pastor Edemilson procurar aqui todos os vereadores aqui da casa porque não acreditaram no projeto da cooperativa mas eu acredito que daqui a uns dois, três anos esse pessoal tem como chegar e ser um dos cooperados para atender a necessidade da população de São Gonçalo que cresce tanto e precisa dos serviços do interbairro porque o que ele precisa do serviço tem muitas comunidades que não tem esse serviço então esse interbairro é justamente para atender foi não vereador chance sei que se sinta aí que o presidente já me falou no regimento antes de eu falar vereador Tassiz é parabenizar você por trazer esse assunto aqui nessa casa mas o vereador Adelson Martins não estava presente lá fisicamente mas via o facebook na hora que o senhor governador estava falando ele fez o que ele faz aqui nessa casa então aqui eu quero parabenizar o vereador Adelson Martins cobrou pela saúde que está aí um caos o Belarminamonte cobrou a segurança e digo mais Pachor quem mais tem moral para cobrar desse governador que aí está é Adelson que foi que vestiu a camisa dele e não andava escolambando ele nos quatro cantos de São Gonçalo não agora eu fico aqui me perguntando eu estou embriagado igual no início do mandato aqui com o CEMBB Paulinho lá elogiando o governo agradecendo o governo pela parceria do governo Robson Faria e os aliados de Paulinho detonando o pobre do Robson e agora como é que vai ficar né veja lá Paulinho agradecendo uma escola de 5 milhões obra não sei de que a parceria aí metem o cacete em Zé Agrippino né os aliados de Paulinho e Paulinho botando Zé Agrippino lá em cima né aí como é que vai ficar esse palanque em 2018 que já está bem aí está em cima da hora olha o assunto então vereador Tassi não estou fugindo do assunto não a obra vereador Nino é importante era um clamudo toda a população de São Gonçalo era uma vergonha para nós moradores de São Gonçalo do Amaranto vereadores daquela situação que se encontrava aquela rua ali a verdade tem que ser dita era feio para a nossa cidade que recebeu o aeroporto né ficou aquele pedaço ali vossa excelência na rua muito bem que gastaram muito dinheiro tampando aquele fazendo a operação que era realmente a obrigação nesse quesito da prefeitura do asfalto mas aqui eu vi com essa pergunta aqui está aqui o Robson bem bonitinho abraçado aqui com os camaradas e a turma aliada ao governo descendo além aí quando nós vereador disse qualquer coisinha aqui aí né não surpresente agradeço o vereador Tassi Fernando mas fica aqui essa observação porque eu eu navego um pouco nessa tal de internet né obrigado seu presidente eu agradeço aí a vereador Tassi pela participação e seu presidente eu estou falando ainda dois minutos o pastor Edmilson quer um pronto aí pastor dois pra você e um pra mim me encerrar vereador Tassi eu quero agradecer pela parte parabenizar pelo discurso parabenizar também a você pela pela grandeza né de estar em um evento sendo inaugurado pelo prefeito e pelo governador onde vossa excelência faz parte da oposição aqui nesta casa mas que isso não isso só faz engrandecer o seu gesto na minha visão de estar lá e ouviu claramente que o governador em nenhum momento falou em política a parceria dele é para ajudar São Gonçalo né ouviu quando ele disse que foi procurado por Paulinho e Paulinho prometeu de fazer a base para ele fazer até ele brincou que Paulinho é sabido disse que fazia o mais barato e o mais caro ficou para o governo do estado né então quem ganha com isso o povo de São Gonçalo e eu acho que o momento de nós pensarmos nisso em trabalhar em que haja as parcerias independente de política ele disse lá que Jaime Calado votou contra ele que Paulinho votou contra ele que nós que estávamos naquele palanco com exceção de vossa senhoria votamos contra ele mas ele disse que assim que assumiu o governo foi procurado pelo então prefeito Jaime Calado e ele prontamente atendeu a vereadora Márcia estava lá porque ele disse eu fui eleito para governar não quem votou em mim mas governar o Rio Grande do Norte e é o que Paulinho está fazendo aqui em São Gonçalo é governar para todos a metade da população e mais alguns votaram em Paulinho e somando os votos da oposição dá maior do que os que votaram nele mas ele não vai estar preocupado com isso ele vai estar geral preocupado em desenvolver o trabalho para que São Gonçalo cresça e a gente tem então Paulinho está fazendo o papel de que um prefeito gostaria de fazer pela pela cidade pela qual ele foi eleito buscar parceria quem não vai agradecer Adeus a sopa que vai vir lá para Rigo Moleiro lá para Barreiros quem não vai agradecer o café da manhã quem não vai agradecer o barriga cheia que foi botado aqui no governo de Fernando Freire que é o restaurante popular quem não vai agradecer uma central de cidadão que a gente pede todas as vezes quantos requerimentos não tem nessa casa pedindo uma central de cidadão para cá então vamos torcer para que isso se se concretize que se realize não é que aconteça então está de parabéns o governador está de parabéns o prefeito o gesto de doutor Jaime de estar presente ele publicamente a gente percebe a tendência dele politicamente geral de acompanhar uma candidata que está dizendo que é candidata aí mas ali ele estava como gestor público homem que quer o bem para São Gonçalo e não estava ali falando de político mas ali estava se entregando a população serviços como os ônibus é a primeira cidade do Rio Grande do Norte aonde se fez o que é para ser feito que foi a licitação do transporte público então São Gonçalo está de parabéns sai na frente e é isso que a gente tem que divulgar então parabéns a você Tassiso pelo gesto pelo reconhecimento isso não lhe diminui isso lhe engrandece somente obrigado eu agradeço vou finalizar a apresentação acender o microfone participação do pastor Edmilson e dizer a questão de situação oposição como o seu pastor o pastor Diniz falou não vai diminuir nem aumentar ninguém o que é importante o que é bom para o povo como o pastor me questionou na Stock Free não está perdendo mais nenhum evento assim eu digo a gente tem que ter a sensibilidade de chegar num momento especial que gerou aqui só para o nosso povo aqui naquele Stock Free mais de 200 empregos do povo de São Gonçalo aquele ali foi empregado o povo de São Gonçalo se tiver alguém da Redondeza da Zona Norte Natal são muito poucos mas 90% ali do do povo ali pelo menos quando eu abri o isói quando eu vejo aquela quantidade de funcionários a maioria tudo de São Gonçalo do Amarante então a gente fica feliz por isso porque não é todo dia que a gente tem uma empresa aqui de São Gonçalo gerando emprego para o nosso povo isso desafoga até o governo e o vereador mas prefeito tem uma vaga ali e outra lá e as coisas vão melhorando porque está se gerando emprego porque muitos pensam de ganhar um voto com promessa de ter o serviço como um cabide de emprego na prefeitura e a prefeitura não não comporta 500 eleitores de Márcia Soares 300 de Itacílio 400 de de Geraldo mil de presidente não é verdade? então que vem a empresa que o desenvolvimento chegue com qualidade para o nosso povo de São Gonçalo e obrigado e desculpa aí pelo pelo tempo seu presidente se é que eu passei algum minuto não sei o senhor já passou dez minutos além disso bom colegas os que tinham escrito no pequeno já se encerrou eu quero apenas fazer um comunicado que hoje nós tivemos eu e o vereador Gesso tivemos a satisfação de assistir a entrega da perfuração do poço lá no bairro de Maçaranduba onde funcionava numa localidade o poço não estava rendendo nem a água era boa certo e foi furado um poço lá com a vazão maior acho que quase e a água quase mineral então a comunidade agora de Maçaranduba que tinha aquela dificuldade d'água vai ter água boa foi entregue hoje esse poço lá o pessoal do SAAI o prefeito e mais alguns estava eu e o vereador Gesso também certo vossa excelência já sabe pergunta para fazer fazer charme senhor presidente então encerrando o pequeno expediente vamos passar para o grande expediente senhor presidente mas antes do grande expediente eu vou passar a palavra para o vereador Adelso Martins depois eu falo com você pessoalmente tá bom boa noite senhores vereadores a imprensa é presente estava tão doido para falar que eu estava quase com esse microfone da mão de mente com esse comentário eu acompanhei de perto tenha calma que vossa excelência ainda está tomei um comprimido e tem outro aqui no bolso para tomar aqui hoje eu vim preparado eu tinha vindo me arrastando para cá mas hoje eu vim queria dizer que a vida é feita de histórias se constrói uma história por exemplo Geraldo Verício vereador acho que há três a quatro mandatos será que o povo votou nele porque ele é bonito porque ele é da família de caboclo não é porque ele construiu uma história ao longo do tempo e se tornou vereador Mendes quatro mandatos é vereador porque é bonito porque tem os olhos verdes porque foi vendedor de porta como ele disse não é assim vendeu na feira é advogado construiu uma história assontado lá o povo de Jardim Loro Maria Zé do Ouro quando ia para a porta dele e hoje é vereador Valban é vereador porque é grande demais não porque tem uma história do pai dele no esporte e hoje é vereador eu começo dizendo isso porque eu assisti a sessão mesmo lá sendo furado cheio de dor na vida mas assisti a inauguração assisti a sessão da Câmara quando vários vereadores falaram aqui da questão dos ônibus com ar-condicionado parabéns ao prefeito a cooperativa mas esqueceu de dar parabéns a esta casa quantas vezes eu denunciei aqui coube com porta caindo quantas vezes eu denunciei nesta casa coube uma lata de sardinha um em cima do outro começa por aqui o reconhecimento alguém parabenizou o vereador Adelso aqui hoje tem ônibus lá rodando digno com o povo de São Gonçalo mas a luta começou aqui nesta casa então eu estou acostumado por ingratidão ingratidão para mim é café pequeno então eu assisti como dizia Cláudio Barbosa atentamente cada detalhe não ficou feio para o vereador Adelso não ficou feio para o governador ele desconsiderou não foi um pedido do vereador Adelso não foi um pedido da deputada Cristiane Danta a esposa do vice-governador foi o que ele desmentiu lá mas as fotos ele não desminte mas os requerimentos ele não rasga sabe por quê? porque ele está perdido ele está que nem um bar que a deriva no mar querendo ser reeleito do governo do estado e está correndo a tarde de apoio tem alguns prefeitos que estão saindo e tem outros que estão chegando e para ele se dar bem ele vem da alma o diabo para ele se dar bem e voltar para o governo do estado ele vem da alma o diabo ele quer ser governador mas para ele ser governador primeiro ele vai ter que botar o salário em dias dos funcionários para ele ser governador ele tem que resolver o problema da segurança não adianta ter sopa não adianta ter central do cidadão em São Gonçalo não adianta ter transporte cidadão conquista nossa se a segurança não funciona se a cada dia as pessoas estão sendo assassinadas estamos perdendo entre queridos hoje mesmo arrastão no conjunto regra-muleiro 3 cinco bandidos a pé de casa em casa parecia que estava fazendo cadastramento das casas assaltando e aí senhor governador chega de mentir chega de promessa vazia o povo de São Gonçalo está cansado e eu lembro vereador chance vereador Valban dando uma marcha ré que o pastor sempre disse que o carro dele tem marcha ré o meu também tem pastor quando começou a campanha o governador lá embaixo ele dizia assim a Fábio quer ter o seu vereador vice-governador como é que pode só tem um vereador em São Gonçalo precisando de voto e o senhor não vai atrás dele e Fábio me ligava o governador está cobrando a sua presença o governador está cobrando a sua posição e eu fiquei aguardando e aguardando até que tomei a decisão porque eu sou eu sei eu sei grato as pessoas que me ajudam Adelso Martins queria uma parte só para lidou já queria ser grato as pessoas que me ajudam e não poderia ser grato ser ingrato ao vice-governador por tudo que ele tem feito e fui para as ruas e aí vereador Chance eu me lembro muito bem desta frase do ex-prefeito Jaime Calado quando o barco está naufragando geral você dizia muito isso os ratos são o primeiro a pular e naquele momento eu fui importante para o governo do estado eu fui rato para Jaime mas foi decisivo para a eleição dele porque quando a gente é importante as pessoas nos visitam as pessoas nos ligam mas quando você deixa de ser importante as pessoas ignoram e nesse processo de sucessão que é mais importante para o governador é eu é Tereza Tarsísio heraldo não porque já está lá agora Tarsísio ninguém deixa os amores velhos pelos novos a gente agrega porque a política é a arte de somar e quando ele não tinha uma casa para ir e um palanque para ficar foi no palanque de Tereza que ele estava e lá nós estávamos que ele não poderia ignorar a importância que tivemos naquele momento para ele mesmo ele agregando a vida do prefeito que para mim é ótimo porque o município é quem ganha é importante não sei se esse namoro vai até o final não sei se ele vai ter dinheiro para cumprir o que está prometendo porque o que ele não fez em três anos ele vai fazer em menos de um ano então é assim que é feita a política a política ela é feita de ingratidão e veja só o que aconteceu na história dos martes também ouvi aqui um festival de parabéns dos colegas sobre a cantata e eu também gostaria de dar os parabéns mas começou aqui se essa casa não reage São Gonçalo não teria participado da forma que participou com 38 foi 36 a ficha daqui tudo começou aqui mas os parabéns não veio para o vereador Adelso não nem para aqueles que incorporou o sentimento da valorização dos artistas dessa casa eu não quero lhe atrapalhar eu lhe passo já vou confissar essa parte da cultura mas eu vou lhe dar passa essa da cultura então parabéns aos artistas de São Gonçalo mas queria dizer que não receberam dinheiro ainda das quatro apresentações que fizeram ainda não receberam são quatro com mais uma que fez no Gualetama cinco então vou provocar de novo senhor governador pagos a ficha de São Gonçalo que ele vive sim de fazer da sua arte de fazer da cultura de São Gonçalo a beleza desse município pois não vereadora Raju desculpa Adelso depois me permite uma parte também Adelso dentro do seu primeiro tema dessa noite eu achei muito bonito quando você falou de vida é feito de história e aí fez eu me lembrar de 2009 quando você falou vida é feita de história eu me lembro que fomos para uma PEC de Brasília eu e vossa excelência e eu vi o quanto para Fábio Dantas é importante o variador Adelso e nesse dicionário de importância não tem gratidão tem reconhecimento tem história tem uma vida relatada e eu disse ao variador Tiago que eu admirava um deputado hoje vice-governador hoje a deputada Cristiane Dantas reconhecer o vereador Adelso Martins e eu vi o tratamento que ele tinha com você em Brasília a importância que os municípios aumentassem as cadeiras de vereador porque naquele momento eu e vossa excelência tinha perdido por causa do partido pouquíssimo voto e tinha uns que tinham ganhado como exemplo o vice-prefeito hoje Heraldo por 999 votos eu tinha tido 1300 não lembro a sua votação mas vi o tratamento e eu sei e sou testemunha da importância do seu requerimento para São Gonçalo do Amarante mesmo não ter sido reconhecido na inauguração Adelso mesmo não ter tido citado a importância do requerimento da deputada que você tem acesso livre não é só em gabinete não é na residência residência é intimidade você só abre sua porta do seu lar para alguém que é amigo para alguém que acolhe e você é uma dessas pessoas amigo particular e eu admiro porque eu meu pai já apoiou tantos deputados que são só em período eleitoral quantas vezes eu não quero uma melhoria uma emenda para melhorar a zona rural zona urbana o município de São Gonçalo do Amarante eu não tenho acesso a gabinete de nenhum deputado eu admiro isso de vossa excelência eu acho muito importante e sabe quem ganha Adelso Martins é o povo de São Gonçalo do Amarante saber que um vereador tem portas abertas com a deputada saber que o governador o vice-governador tem portas abertas para São Gonçalo do Amarante e saber que um vereador uma solicitação de vossa excelência eu tiro porque convivi com Adelso Martins 30 dias dentro de Brasília e o celular dele todos os dias tinha uma ligação de Fábio Dantas então eu não podia isso esquecer porque a vida é feita de história e essa história eu tinha que relatar para contribuir com vossa excelência e eu sei que seu pedido não é uma ordem não é uma execução viu obrigado pela parte era isso que eu queria não poderia ser diferente hoje nessa noite se não fosse vossa excelência mas não precisa essa casa parabenizar vossa excelência porque os artistas são com salência é grato a vossa excelência digo porque comecei com alguns inclusive Tiago estava presente quando disseram que agradecia muito o seu empenho aqui nessa casa defender os artistas esse discurso que Tarciso fez eu esperava que fosse feito por Valda por Márcia por Geraldo ou por Pablo que é da base do governo que lá estava nessa inauguração sobre essa questão de ingratidão né você lembra como é que se chamava Robs o playboy mas aí vossa excelência vossa excelência diz que é o correto quando é oposição é oposição você disse que chamava pote júnior de biscoito de maizena algo desse tipo quando o cara Alexandre de ET chamava Paulinho de que aqui asa de chumbo e de tantas mais que não sabiam nem o nome dele e hoje o nome de Paulinho é bem falado soletrado até o sobrenome acho que o outro sobrenome sabe isso é normal isso é a política Deus olha o que diziam com Robson eu quase descia do palanque uma vez lá em Jardim Lola a ofensividade do discurso contra Robson e hoje está aí o Robson o chuto que ele deu em quem apoiou ele Adelson não foi agora não basta ver o que ele fez em quem ele apoiou no teatro você necessitou Heraldo eu vou defender Heraldo o PT saiu do governo poucos uns dias rompeu o governo rompeu o PT rompeu com Robson foi quem botou ele debaixo do braço e aqui Adelson São Gonçalo não é diferente agora se fosse um vereador que fizesse isso aí fuzilado em praça pública agora quando esses grandes que aí estão está nem aí não Adelson a gente só sabe para pedir correr atrás de foto mesmo olha quem vai ser seus candidatos muito cuidado em 2018 pra que vossa excelência não passe pelo que vossa excelência está passando mais uma vez vou torcer pedir a Deus que lhe dê sabedoria pra você escolher como vossa excelência escolheu tão bem a família Dantas que vossa excelência apoia não é desde agora eu estou junto comigo em Alexandre Dantas irmão de Fábio Dantas mas aqui como Benino disse irmão de Alexandre de Fábio Dantas filho de Arlindo Dantas então Adelson parabéns esse discurso não seria dessa forma não fosse sua excelência se fosse um discurso meloso como o meu aí era filme agora parabéns a Deus obrigado vereador pela sua parte passar aqui para o vereador Tassísio agradeço aí a parte vereador é o colega falou da campanha de governo a gente entrando de cabeça na campanha de Robson ingratidão ingratidão a palavra ninguém ele não nos prometeu nada a gente trabalhando na campanha se algo de falha de governo essa palavra ingratidão porque quando se tem sucesso às vezes a gente quer ser lembrado o compromisso de como se teve na campanha passada de prefeito ele até trabalhou uma aliança com com Paulo Emílio a vontade dele era essa mas a minha irmã não quis de jeito de maneira sabia que a eleição era bem fácil para ela se tivesse compondo a chapa né com apoio do governo com tudo mas isso faz parte da política cada um com seus motivos de estar ou não em cima de um palanque mas dizer nunca chamei essa de chumbo nunca chamei ex-governador ou governador disse daquilo eu sei que na campanha de governo todos tinha como garantido a vitória de Henrique que foi uma verdadeira aliança política a nível estadual até nacional praticamente mas tudo que da mesma maneira quando eu apoiei a então ex-governadora já falecida também ninguém ninguém também acreditava era só o meu voto mas era uma opção que cada um deve ter simplesmente com certeza Deus nós vamos ser procurados e se não for eu vou dar simplesmente o meu voto ao deputado que eu vou apoiar campanha de governo para fazer do jeito que eu fiz se não tiver um compromisso daqueles que vossa excelência tanto cobra mas só ele trazer para São Gonçalo algo beneficiando o povo para mim já é de grande valia porque a política quem tem que receber é o povo esse serviço que tem que ganhar o povo e eu quero que ele cumpra o que ele prometeu aqui na praça pública tanto ele como a primeira dama que é das setas isso aí é o que nós esperamos não é briga de partido porque foi adversário lá de B e C e se eu achar importante estar ali no momento eu como representante do povo eu vou estar se eu achar que não me interessa também eu faço da mesma maneira porque pra mim a política tem que ser dessa maneira e eu agradeço aí a parte obrigado do Tassim rapidinho aqui pra papo eu tô com medo do tempo boa noite a todos obrigado vereador Adelson é uma discussão muito importante essa sobre as próximas eleições realmente lá eu vi a vossa excelência via internet lá comentando lá quando o governador estava falando realmente o governador esqueceu dos amigos que ajudaram ele aqui eu percebo isso logo de cara não votei em Henrique ainda bem votei em Henrique não me arrependo você fala igual o pastor né ele tá preso mas ainda bem que ele não ganhou né né pastor ainda bem que não ganhou porque pagamento tá vendido pastor pois é mas não vou dizer que votei em Rob sem ter votado mas também não pretendo votar nele com as atitudes que ele vem tomando hoje no governo falar a verdade e hoje eu não sei nem quem vou votar para governo nem presidente mas quero parabenizar a vossa excelência vereador Adelson por todas as cobranças que vossa excelência vem fazendo e quero parabenizar também aproveitando o momento a Tacis que fez aquele requerimento e a vereadora Márcia que foi a única que lembrou dos vereadores naquele momento ali né porque a gente estava ali mas é mesmo que não está não era pastor então é isso que vossa excelência continue com esse discurso firme e forte bata com menos força aí para na próxima ela ainda está funcionando obrigado vereador Adelson obrigado vereador Pablo pela parte e dizer que acompanhei é verdade quando ele fez aquela lista de promessas que eu não acredito tomara que ele faça mas se ele não fez em três anos acredito que nesse pedacinho de tempo ele vai fazer mas ele priorize a segurança tudo é importante que nós solicitamos ao governo do estado central do cidadão restaurante popular a sopa mas nada mais importante do que a vida do que a vida do meu irmão do meu pai do seu filho não é a vida dele não que ele vem aqui e vai embora nem aqui ele mora são os nossos irmãos nossos amigos esses queridos que estão morrendo a cada dia prioriza a segurança de São Gonçalo Alba construiu um batalhão quando transforma a companhia aí companhia independente de polícia para que o capitão que está aí tenha uma amplitude do seu trabalho é isso que o povo de São Gonçalo espera dele era o governador da segurança ganhamos a campanha dizendo que era o governador da segurança mas ainda não chegou a segurança para o estado do Rio Grande do Norte especificamente para o meu município que tanto amo que há 54 anos moro aqui ele precisa resolver o problema do hospital Bela Minamonte chega de dizer que o Bela Minamonte é da igreja o Bela Minamonte é do povo quem é atendido lá é o povo é você é você é eu é a minha mãe é Valda você já viu o bispo sendo atendido lá quais os padres que vem para lá para ser atendido do Bela Minamonte é do povo e presta serviço ao povo agora o povo não aguenta é passar o dia todinho lá e não ser atendido ah tá aquela boca mole de mongol não porque eu tô recuperando porque eu tô pintando porque eu tô equipando que adianta pintar que adianta botar maca nova que adianta recuperar se não tem neto para atender o povo quem fala assim não é gago quem fala assim é quem tem coragem de cobrar e como o senhor se mesmo disse votei nele levei nome de rato na rua porque eu fui pedir voto pra ele da mesma forma hoje tem a coragem aqui e a dignidade de reclamar das ações prometidas que não foi cumprida para o povo de São Gonçalo geral descendeu e apagou quer dar uma palavra a mim eu tô vivo primeiro começar com tô vivo graças a Deus com muita saúde inclusive a diabetes tá controlada tá bem perdi 16 quilos e quero até dizer Adelson essa questão de agradecimento de ser reconhecido eu acho que vossa excelência quando eu tava aí o pastor Ademir estudar e Tassis que tem prestigiado os eventos eu quero dizer o que é evento do governo não é evento que deixa de ser do vereador não é evento de todo mundo tanto faz tá na oposição como situação está lá não significa está governo adorando governo ou desadorando então no momento daquela questão dos outros vossa excelência foi a pessoa que mais teve a coragem de dizer não às combis isso aí todo mundo acho que as pessoas reconhecem isso mas o fato de dizer que Jaime não teve uma participação muito grande Jaime enfrentou inclusive questão que não seria a cooperativa isso aí foi judicializado então o fato de dizer isso que Jaime foi um grande gestor nesse sentido de ter a coragem de enfrentar mistério público e tudo isso aí também não diminui vossa excelência em nada não foi parceiro do seu esforço essa que é a realidade e essa questão de dizer de asa de chumbo chumbo de asa pé de chumbo isso é besteira total quem botou esse apelido quem botou quem botou esse apelido foi heraldo heraldo terminou sendo vice do pé de chumbo e asa de chumbo então ou foi Alexandre não foi eu porque se fosse eu dizia que sim não tinha nenhum problema e tá no governo ou não governo depois passou a eleição isso é besteira sabe por quê porque quando eu apoiei Jaime aqui só tinha eu apoiando praticamente então os outros eram rato branco rato preto rato manso rato sujo eu não sei o que do esgoto de Uruaçu uma série de coisas depois já me foi perfeito e não adianta eu acho que nós vereadores a gente tá aqui olha eu tô adiante de um dilema aqui viu Valmã sinceramente o fato de não ir pra essa caravana não diminui nada quem não foi homem vamos acabar com isso quem não foi não é porque não não quis ir não é porque não teve um momento pra ir e tal o trabalho dos senhores é importante e nós que não fomos reconhecemos isso eu até discordo vossa excelência dizer que eu morri eu não morri eu quero dizer tô vivo aqui quando vivo já fiz muito eu tô no quarto mandato aqui isso não é é então eu quero dizer que nós eu pastor Edmilson Valde que não fomos pra isso que não demos valor que vocês vão não acho que vocês estão fazendo o certo e até demais e pelo contrário valoriza a gente que até que não foi também que eu trabalho você até eu quero citar a chance aqui onde tiver um vereador eu estou representado não é assim então se lá tem 10 20 15 12 tá representado eu acho que não tem nenhum problema isso aí não mais uma vez vou citar nós nós como os vereadores com o parlamento com o parlamento também também não tem nenhum problema tá representado e eu represento você eu só não tô falando ainda porque como quase morto eu não tô falando nas inaugurações mas daqui a pouco eu começo a falar também então eu acho que esse é o momento que a casa tá vendo a casa hoje sinceramente a casa a câmara municipal está vivendo um momento novo do vereador indo as obras o vereador indo olhar fazendo relatório isso é uma coisa nova e tá de parabéns a casa eu não tô indo porque tô sem tempo hoje eu participei de quantas reuniões hoje? três reuniões na educação três que é exatamente das letras que tá lá parado os clicoênios e tal sem fazer nenhum alarde aqui mas eu tô lá participando porque tem do outro lado tem três mil funcionários que não recebem aumento desde 2010 então você imagina o que é isso isso é lidar com muito jeito pra também não mostrar que está fazendo um trabalho opcionista mas tá lá hoje foi reconhecidamente hoje 54 pessoas botaram suas letras em dias isso é a importância disso eles não vão nem saber que eu estava lá mas eu estava lá a tarde inteira a tarde inteira na educação eu e outros da comissão e tava lá representando desta câmara estivemos no Iprev estou lá representando esta casa estou lá representando chancha de mil todos os senhores então acho que não há nenhuma na diferença e respeito vossa excelência olha o senhor é importante tem um deputado extremamente importante que é a Cristiane que pode se dizer que é Fábio vice-governador que trata o senhor com muita importância sorte sua sorte sua porque as vezes quem apoia o candidato do governo ele não terá deputado no futuro porque a ligação é com o governo não é com o vereador e o senhor teve a coragem teve a sabedoria dei antes não é da agora que realmente escolheu o candidato certo pra deputado depois foi vice-governador e nós sabemos daquela história de segundo turno toda eu não vou contar que eu não sou doido porque se não é ruim pra mim pra tu e eu não quero nada ruim pra mim que já não está tão bom como o Dival eu estou quase morto portanto muito obrigado a Deus pela parte eu estou vivo então dando continuidade dando continuidade aqui o meu pronunciamento apesar desse momento de descontração de Geraldo dizer da importância de tudo que ele prometeu se ele resolver duas coisas pesar dos requerimentos do vereador Adelson da deputada Cristiano Dantas em relação a sopa central do cidadão restaurante popular tudo é importante mas se ele priorizar a urgência do hospital Belarminamonte e priorizar a segurança de São Gonçalo do Amarante ele se considere um vencedor em São Gonçalo agora se ele resolver os outros problemas esquecer a segurança e esquecer o hospital ele vai ser vitorioso mas no inferno mas em São Gonçalo do Amarante não porque o povo está preparado para dar a resposta porque eu não acredito que aquele que passa o dia no hospital e que não é atendido tenha coragem de votar nele eu não acredito que aquele que perdeu um amigo um ente querido seu carro roubado sua casa feita a ração tenha coragem de votar nele então priorize segurança e o hospital Belas Minas Monte e ele disse uma coisa que eu os requerimentos aqui não faz ninguém que pediu não aqui foi um pedido do prefeito e como ele é obediente porque ele não atendeu o prefeito do hospital que já pediu para melhorar se ele é obediente porque ele já não fez o batalhão de polícia em São Gonçalo do Amarante ele é mais um boneco de Olinda que vai chegar para enganar como o Carlos Eduardo padaiado recentemente então o povo de São Gonçalo precisa ser levado a sério chega um dia você apanha não aprende errar uma vez duas três se perdoa mas não se perdoa se você errar a quarta vez então eu queria encerrar o meu pronunciamento dizendo que não tem turismo religioso sem segurança não tem turismo religioso sem hospital porque se passar mal lá em Uruaçu não tem hospital para ser atendido Nino infelizmente eu não vou lidar porque ainda falta alguma coisa e menos já olhou dizendo sei quantas vezes eu não quero ser indelicado com ele que o pastor ali extrapolou e ele não disse nada mas e como eu quero respeitar a hierarquia né não vou dizer nada mas deixa eu concluir aqui assuntos pessoais você diz certo estou sendo delegante porque eu quero concluir isso aqui então para ter turismo religioso tem que ter hospital funcionando com médico e tem que ter segurança lá no santuário de Uruaçu se não é conversa fiada se não é propaganda enganosa queria agradecer aqui o jornal São Gonçalense quando botou a matéria da segurança da nossa visita cobrando a segurança lá no governo do estado então Manacir obrigado e você está sempre prestando um bom serviço e um serviço de qualidade ao povo de São Gonçalo do Amaranto mas deixei o presidente por final presidente eu tive a oportunidade de ficar do outro lado infelizmente mesmo doente mas tive a oportunidade de ficar do outro lado pense numa tortura assistir a sessão da cama pela internet lhe faça um pedido em nome dos internautas que tem o desejo de assistir porque eu sofri sofri cortando cortando e eu bulindo que eu não sei bem mexer no troço achando que era o meu telefone então em nome desse povo que quer acompanhar o nosso trabalho não é só o meu vamos dar uma melhor qualidade à internet e queria fazer um apelo na questão do diz que denúncia ou diz que alguma coisa desta casa tem que ter a ouvidoria para que receba as demandas e as reclamações para que a caravana parlamentar saia da cama e fiscalizar então já que a FM comunitária tem um dono né e ela não transmite a sessão da cama pelo menos melhora a internet e a questão da ouvidoria então queria agradecer pela paciência e vocês sejam me ouvindo os meus gritos minhas pancadas mas eu não poderia nessa noite né de ter esse comportamento porque a vontade era outra de fazer outra coisa mas como eu não posso estava doente né o desabafo ficou aqui mas essa voz não vai parar de cobrar segurança e melhoramento no Belas Minamonte Valban precisamos a caravana parlamentar e o Belas Minamonte um dia de atendimento que tinha 200 pessoas lá para vocês passarem o que eu passei lá eu escapei para ele levar um chute na cara quando eu estava lá para ser atendido por doutor Lira então a caravana tem que ir lá porque o hospital não é de igreja não o hospital é do povo o hospital atende o crente o macumbeiro o drogado o agricultor atende o povo de São Gonçalo então a gente precisa dar uma melhor qualidade de serviço de saúde ao hospital de São Gonçalo do Amaral obrigado agradeço vereador Adel se informando a ele que aquele dia foi um dia a tipo que a internet vocês sabem não depende da câmara a gente todo mês eles mandam a conta aqui a fatura e nós temos a internet com o número de megabyte bem elevado porém hoje eu acho que já está melhor e nós estamos também otimizando outra operadora fazendo já os contatos também para que vê se a gente cada dia melhora mais essa situação meu Deus dando continuidade encerramos o grande expediente e passamos a palavra à primeira secretária para votar o material de expediente projeto de resolução número 46 que institui comendas no município de São Gonçalo do Amarante e da outras providentes da mesa de leitura em discussão o parecer ao projeto de resolução que é pela continuidade em votação aprovado em discussão o projeto de resolução aprovado em votação aprovado projeto de lei número 66 de 16 de outubro de 2017 que denomina nomenclatura da academia da saúde localizada na rua São Francisco no bairro Golandim e da outras providências do vereador Edmilson Gomes em discussão o projeto de lei de número 66 para terceira e última votação em discussão encerrada a discussão e votação aprovado projeto de lei número 63 de 27 de setembro de 2017 que institui o dia 2 de outubro como dia municipal do músico e das outras providências o vereador Adelson Martins segunda votação em discussão o projeto de lei 63 de 2017 peça a palavra senhor presidente Adelson Martins o projeto de lei ele tinha o objetivo de criar o dia do músico e valorizar o nosso músico que ele é tão sofrido ele precisa ter mais oportunidade e o objetivo foi de dar a eles o dia dele como lei e o objetivo também de ser dia 2 que é festa de feriado para que eles se organizem ele faça um grande festival e aproveite a festa dos marços a visita dos romeiros se tiver segurança mas se não tiver não adianta nada encerrada a discussão em votação você quer em votação aprovado projeto de lei número 46 de 31 de julho de 2017 abre crédito especial e das outras providências terceira e última votação em discussão para terceira e última votação o projeto de lei 46 que abre crédito especial e das outras providências em discussão encerrada a discussão em votação aprovado senhor presidente eu cometi aqui um eu sei que um equívoco tanto no meu assunto e quando eu usei a parte do vereador Adelson Martins que o vereador Jair Stavall tanto me ligou a tarde quando foi para o médico quando passou aqui no meu whatsapp para justificar a ausência dele amanhã ele traz o atestado ele está no médico fazendo o exame tudo bem está informado em discussão os requerimentos e as moções por outro presidente senhor presidente Raio gostaria de pedir a subscrição do requerimento da vereadora Márcia sabendo que é muito importante aí cursos profissionalizantes para o jovem de São Gonçalo do Amarante isso é uma tecla que a gente tem que estar sempre batendo dando play e a importância da qualificação acho que é de suma importância também eu não vi qual era o autor mas um par que Amarante solicitando assim uma quadra de esporte então faço de mim quero solicitar esses dois requerimentos Clóvis que você puder deixar eu subscrever eu achei muito importante lazer para aquela comunidade será uma honra vereadora conto de discussão o vereador Geraldo Veres senhor presidente o meu requerimento hoje trata-se daquele posto que era um posto policial vizinho o ginásio do Golandim lá foi queimado naquela época daquela e é seria importante a ocupação daquele daquele empreendimento primeiro que lá custou acho que bem 200 mil reais na época não sei quanto foi mas que o prédio está lá abandonado com a porta queimada e está servindo de que? totalmente abandonado e aquilo ali custou dinheiro público da prefeitura que passou por um governo do estado que não teve efetivo para botar lá da polícia militar e hoje está realmente abandono é importante que a guarda municipal ou até outra secretaria a de esporte já que tem o ginásio colado que ocupa aquele espaço que ali se tornou um espaço perigoso porque infelizmente uma coisa que era para ser um posto policial está servindo hoje para os meliantes ficar lá e fazer tocaia para os transiúdos daquela região portanto eu queria que com a compreensão dos senhores inclusive que vossa excelência que é mais forte trate isso com o seu prefeito para que a gente tenha uma atitude mais rápida a respeito daquele empreendimento que está lá no abandono total e se vindo apenas de eu acho que de espera de esconderijo para os meliantes senhor presidente continuem discussão vereadora eu gostaria de solicitar do vereador clove júnior a inserção na subscrição de seu requerimento vem da necessidade realmente da implantação de uma quadra de esporte naquele conjunto parque amarante bem como gostaria de quebrar o protocolo que é o que eu faço rotineiramente pedindo aí ao vereador Adelson Martins que me permita unir forças para com o senhor para que possamos realmente mediante a inserção de um transporte digno e de qualidade no município luta sua também termos a oportunidade de que esse transporte ou outro transporte faça essa rota até Uruaçu já que agora nós temos aí uma terra com 28 santos então se o mesmo me permitir eu gostaria de subscrever seu requerimento está autorizado e não tem 28 santos não tem 29 que eu sou o próximo encerrada a discussão e votação aprovado assuntos pessoais como ninguém quer falar deixa a gente falar eu também é chance assuntos pessoais seu presidente só para agradecer a todos agradecer a Deus que está aqui mais uma vez agradecer a todos de dizer que essa casa seu presidente se nós procurarmos cumprir o que nós dissemos principalmente aqui no plenário nós vamos ter mais credibilidade perante a população nós dizemos uma coisa aqui no plenário e estamos fazendo outra e está registrado em ato gravado aí né então começar nesse quesito aí a câmara começa a ser mais respeitada essa é a minha humilde e simples opinião no mais pedir desculpa se não foi minha intenção ofender ninguém com relação a botar apelido até porque eu citei Adeus que chamava Alexandre de ET não era Adeus mas parece que as pessoas tem vergonha do passado eu não tenho do que eu disse com o Jaime com o Paulinho que diversas vezes no plenário não está registrado em ato se as pessoas quiserem usar na campanha fique à vontade entendeu sair para depois então seu presidente agradecer mesmo a todos agradecer a presença de todos boa noite a todos sessão quinta-feira não é seu presidente quarta-feira quarta-feira depois a gente vê essa outra faça isso quando eu queria saber é porque já me impediram antes você não falou aí eu já disse que ia ser quarta-feira mas eu disse a eles que eu ia fazer na quarta-feira e Valban o senhor coloca sapato o senhor marca para então Rayuri Protas presidente eu sei que Rayuri Protas eu lhe agradeço eu queria que o senhor colocasse um horário definido horário de tese dezoito horas não horário não perdão o dia é de segunda a sexta está no regimento eu sei mas vamos colocar produtivo não calma presidente vamos fazer assim não eu sei amigo mas eu estou se ninguém tentou falar de essas vezes aqui não pôde ninguém disse a mim queria saber quando ia ser a sessão porque eu fiz uma viagem na cara comigo a quarta-feira já desistimos a população tem que saber quem está acompanhando na rede tem que saber nós temos que repassar eu dizia um dia eu digo o outro eu estou aí doida mas estou aqui para ajudar contribuir a minha função meu dever graças a Deus Deus ouviu minhas orações estou aqui de volta então vamos trabalhar né eu queria assuntos pessoais que eu escrevi eu me escrevi mas esqueci no meu tema a importância da Copetagram eu não sei se a palavra certa é essa pronto essa é a empresa atender encarecidamente que é dos alternativos que foi inaugurada de atender a comunidade de olho d'água de chapéu é ilhada Márcia estamos no século 2017 vai a rota vai até serrinha tem carros clandestinos que é carro de lotação né eles tem que pagar as vezes duas passagens para chegar para serrinha uma moto táxi ali dois três reais e deixar em serrinha para eles pegar um transporte para vir para Natal para Mangueira e para São Gonçalo é muito importante eu já falei com o Paulão do bem solicitei a ele quero solicitar aqui em plenário por exemplo que eu quero pedir a ajuda de todos vocês que todos tiveram voto a linha olho d'água de chapéu encarecidamente que tem essa linha já que vai até serrinha por que não vai até olho d'água então em nome daquela comunidade que eu quero solicitar eu acho que eu vou até o escritório lá solicitar carecidamente e eu conto com sua ajuda mande lá uma carta bonita com sua assinatura que vale ouro por exemplo fazer um ofício variadora Márcia Soares bem senhor presidente primeiramente em assuntos pessoais agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos novamente aqui em plena segunda-feira de volta ao trabalho depois de um feriado longo e prolongado quero registrar em assuntos pessoais e agradecer ao meu amigo Paulo que trabalha ali na assistência especificamente no Bolsa Família pelo convite de ter participado da feijoada em prol da construção da capela Nossa Senhora das Graças em Novo Santo Antônio através do Padre Vigílio tivemos esse momento muito bom muito alegre então quero agradecer ao Padre pelo convite por dar a oportunidade de participarmos mas em especial o meu amigo Paulo que está entrando para o nosso grupo e está somando conosco porque juntos somos mais fortes quero parabenizar o meu amigo Salvador Paixão pela passagem do seu aniversário não tive chance de comer uma galinha um pato guiné carne assada aqui na sua granja em Jacaremerim Salvador Paixão muito obrigado pela consideração e é mais um que está no grupo da vereadora Márcia Soares para somar forças e trabalhar em prol do povo quero agradecer a chegada do meu amigo Ulisses seja bem-vindo Ulisses ao grupo da vereadora Márcia Soares seja bem-vindo ao gabinete Corro de Rosa porque juntos somos mais fortes tanto você quanto meu amigo Dário quanto meu amigo Calixto Anderson Calixto são pessoas que estão chegando e somando ao grupo são pessoas que estão vindo para somar em busca do melhor para São Gonçalo do Amarante quero o senhor presidente finalizar nos meus assuntos pessoais agradecendo o respeito o carinho a dedicação ao mandato da vereadora Márcia Soares ao meu amigo jornalista Manassi Henrique que fez uma matéria linda que fala da nossa luta pedindo a união dessa casa para construir de um centro de educação para os especiais Manassi obrigado pelo carinho pelas matérias colocadas em seu jornal pela oportunidade que você tem dado a vereadora Márcia Soares de divulgar o nosso trabalho buscando assim vereador Adelson Martins o reconhecimento de quem mais vale para o vereador que é o povo é do povo que a gente precisa do reconhecimento e é do povo que a gente precisa do apoio e esse sem dúvida vereador reconhece o meu trabalho reconhece o seu trabalho reconhece o trabalho dessa casa porque juntos somos uma sorte e até a próxima sessão senhor presidente se vai ser terça quarta, quinta ou sexta estamos juntos é para isso que a gente está aqui agradeço vereadora Adelson vereadora Márcia vereador Adelson e assuntos pessoais primeiramente eu queria agradecer aqui a presença de Márcia Emanuel assessor do gabinete e do nosso amigo é chega de um branco agora Diogo lá já tem Petrópolis mora tão longe mas está nos acompanhando obrigado pela presença mais uma vez agradecer a Brasílio porque esse ano ele lembrou dos comerciantes dos ambulantes lá na frente do cemitério e colocou duas tendas só esquecer do Demutran que é uma tortura é um cemitério que fica a margem de mais de 160 é uma tortura para atravessar mas espero que no próximo ano o Demutran dê essa cobertura e para finalizar desejo a todos uma boa noite e quero cobrar mais uma vez o dia dos artistas que trabalhavam de graça até agora que não recebem agradeço vereador Adelson como não há mais ninguém queira fazer uso da palavra presidente opa Valban pois não você não tinha dado sinal nem ouvi aceso não tranquilo sem problema senhor presidente em ações pessoais seu presidente parabenizar mais uma vez Manassi por mais uma edição do São Gonçalves nas ruas ele junto com seus parceiros que contribuem para para a construção do jornal parabéns pelas matérias abordadas os temas que são que são abordados no seu jornal são temas realmente de grande relevância para a nossa sociedade parabenizar também é Leidesmar Bugel também pelo seu blog teve estivemos juntos sábado ele teve uma oportunidade de bater um papo rápido com meu pai e daí já fez uma matéria também sobre um pouquinho da história dele no nosso município então agradecer também pelo carinho e respeito de Leidesmar nosso querido alemão estranhei aqui assuntos pessoais alguns colegas que sempre cobram a presença dos outros vereadores nos assuntos pessoais né eles estão vivos eu sei que eles estão vivos né não é não é moída porque às vezes a questão de da de quem é da caravana parlamentar ainda não digeriram isso daí né o problema é que às vezes ficam nas esquinas nos corredores nos gabinetes conversando algumas coisas que não eram para ser conversadas tentando desvirtuar tentando macular tentando desfigurar a finalidade da caravana parlamentar e isso é na minha humilde opinião é um erro a caravana como eu já disse aqui em sessões passadas é a caravana parlamentar do bem que vem para somar que vem para ajudar que vem para contribuir que vem para engrandecer o nosso parlamento e o nosso município e ainda tem algumas pessoas que não estão vendo por isso e dizendo que ah fulano vai chamar e vai desmanchar e que a caravana está com os dias contados ah que fulano vai ficar sozinho ah que beltrano vai ficar sozinho não sei eu acho que essa briga de forças essa esse cabo de guerra isso eu acho que não vai levar ninguém a lugar nenhum eu acho que o objetivo da caravana é muito maior do que essas pequenas picuinhas que estão criando aqui e levando para ali para ali ali ou ali eu não sei depende pode ser para cima não sei ou pode ser até pelo telefone mesmo né qual é watts é então voltando a dizer que a caravana veio para ficar sim e eu acho que está dando demonstração de que ela vai funcionar a vereadora raiuri hoje já trouxe um relato de que após a nossa visita já foi resolvida alguma situação isso não é contribuir isso é afrontar isso não é afrontar isso é contribuir é engrandecer tenho certeza que cada um que vai para contribuir tem recebido o respaldo dos seus eleitores de eleitores que não é que nem conhecem né mas só o fato de ir já recebe algum elogio pode até não ser eleitor você recebe você recebe o carinho recebe o respeito a consideração e as palavras de incentivo de todas as vertentes de todos os lados tanto de quem votou como quem não votou porque as pessoas estão querendo é que você contribua que você engrandeça o seu município e essa volto a dizer é a finalidade maior da caravana parlamentar certo então a caravana é do bem a caravana veio para ficar e volta a dizer só não vai atrás da caravana quem já morreu muito obrigado senhor presidente só um minutinho senhor presidente Tiago Tiago por gentileza só corrigir uma falha hoje é o aniversário de um amigo especial Vitor de Melo quero desejar a ele feliz aniversário que Deus o conceda com muitos anos de vida um grande representante da cultura de São Gonçalo bem como não poderia deixar de agradecer ao Wendel Jefferson que fez um vídeo nosso com apoio do Rafael Mello fez nossas fotos muito obrigado Rafael obrigado Wendel um vídeo que repercutiu 2.600 visualizações então não poderia deixar de agradecer ao Wendel pelo respeito pelo trabalho para com o nosso mandato então obrigado Tiago me desculpe mas eu tinha que ser justa e agradecer as pessoas que estão do nosso lado muito obrigado Tiago e Mendes me permita por favor também minha filha aniversário dia 30 e eu esqueci dela dessa vez você não roubou a cena não então eu moço para ela Andresa uma filha maravilhosa e eu peço aqui desculpa por ter esquecido dela e até tem informação presidente disse que a polícia vai parar dia 13 já estão matando para ir na rua imagina você entrar na rua o negócio está preto muito bem presidente obrigado pela oportunidade aqui de falar em assuntos pessoais mas está morto não mas quero primeiramente agradecer a Deus por mais um um dia de trabalho que está afindando né tivemos aí uma atividade parlamentar muito ativa nesse final de semana prolongado com feriado visitando muitos amigos aqueles mais próximos uns que já fazia alguns dias que nós não víamos mas quero parabenizar aqui Manassi pelo pelo jornal ele que eu costumo dizer que Manassi escreve da forma dele né ele tem toda uma uma forma diferente de poder escrever e ele ganha os seus créditos por isso e também ganha suas críticas por isso que é normal eu só senti falta aqui senti uma falta no jornal dele e também ele trouxe duas novidades a falta foi é aqui a página de Leidesmar que não está nessa nessa edição mas em contrapartida ele reforçou com o meu amigo Rafael Melo e Ariel Dantes mas de forma de forma muito muito tranquila que quero parabenizá-lo sempre informando sobre a sua ótica e no mais agradecer a Deus e muito obrigado presidente como há mais ninguém queira fazer uso da palavra eu agradeço aos colegas que permanecem aqui dizendo que nos assuntos pessoais o regimento faculta né se a pessoa quiser depois da votação ficar à vontade para sair o ponto já é como é que se diz registrado dizer que os acontecimentos políticos que tem evoluído nos últimos tempos Adelson faz parte da política né e nós que vivemos nessa vida hoje tão censurada que a política brasileira tá muito censurada temos que aprender a conviver com os sabidos para poder continuar percorrendo esse horizonte aqueles que pretendem continuar nessa nessa trilha o acontecimento do poder o trabalho do poder legislativo Albano ele sempre tem sido feito e nós temos procurado democratizar essa casa de uma forma chance onde a voz seja sempre ampliada a democracia aqui nesse poder reina às vezes os colegas reclamam da questão do tempo mas é regimento se a gente olhar para o congresso nacional a gente aqui tem o mínimo que é no pequeno expediente tem 10 minutos e no congresso são 3 5 daqueles outros presidente o senhor pode me cobrar quanta vez o senhor quiser o regimento agora não fale aqui pelo amor de Deus não pegue o congresso nacional como exemplo não sim eu não estou eu estou falando se nós queira ou não nós temos que pegar por base a constituição federal que é a lei maior e ela é feita pelo congresso se eles não tiverem um comportamento que você concorde mas tem outros que concordam e você tem que respeitar cada um tem o seu ponto de vista a sua maneira de ser de agir de pensar e nós temos que para conviver também aprender a conviver com os opostos então essa sessão essa caravana essa esses debates eu acho que eles são salutar para que possam oxigenar cada dia políticos e os debates e mostrar para a sociedade que a câmara de São Gonçalo está a cada dia representando o seu povo cada um no seu mistério Adelson tem um voto de um segmento pastor Edmilson tem de outro e todos tem que aprender a conviver e respeitar os pontos de vista de cada um por isso eu quero agradecer a vocês também e pedir a compreensão muitas vezes quando a gente toma uma posição a mesa toma uma posição aqui que as vezes o colega não concorda se sente fica chateado se sente ferido mas faz parte da vida né as adversidades da vida também dizem que os opostos se atraem né e essa eu tenho consciência de que essa convivência que nós temos aqui é uma convivência salutar e a câmara de São Gonçalo a cada dia tem crescido e tem mostrado os trabalhos a transparência a ética e o respeito a toda a sociedade são-gonçalense agradeço a todos vocês encerro a sessão e marco outra para a próxima quarta-feira no horário regimental não 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 não